Há nove anos atrás eu começava uma carreira que eu não teria nem noção do que ela se tornaria. Pra mim e pra muita gente, cara, o modo carreira do Newcastle foi algo que marcou uma geração. A partir dessa carreira eu comecei a ser conhecido como Mudos Modos Carreiras. Eu junto com a galera da edição tivemos um trabalho muito difícil de pegar toda essa série e cortar ela pra ficar nesse filme de duas horas e pouco. Deu muito trabalho, então eu vou pedir só uma coisa pra você. É só você deixar o seu like e comentar se você assistiu essa série lá na época e qual é o seu sentimento em reassistir ela agora. Se você nunca assistiu essa série do Newcastle, essa é a sua melhor oportunidade pra você assistir. A edição tá bem dinâmica, os jogos tão bem selecionados, dá pra contar bem certinho toda a trajetória do Musão do começo até o fim. Então só fica confortável e assista. Nem que você assista durante três, quatro dias, um pouquinho, um pouquinho em cada dia ou assista numa pegada só. Mas aproveite que foi feito com muito cuidado e com muito carinho. Muito obrigado por ter assistido a série naquela época e por estar assistindo agora de novo. Lá no final eu converso mais com vocês. Opa, molecada! E aí, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez a gente vai começar o nosso modo carreira aqui como manager, como treinador. E a gente vai nada mais, nada menos que Newcastle United. Meu amor pelo Newcastle surgiu a partir do filme Go. Eu lembro que eu assisti quando eu era adolescente. E quando eu tive a oportunidade de começar o modo carreira na nova geração, na época do Xbox One. Eu falei, cara, eu preciso fazer o Newcastle. E eu escolhi puramente por isso. Eu não conhecia ninguém do elenco. Eu não sabia quem era a Cabela. Eu não sabia quem era ninguém, cara. Então foi muito legal porque foi uma descoberta de jogadores ali que eu não tinha nem noção. Eu pude conhecer o elenco junto com a galera que assistia, sabe? Já vamos aqui então dar uma olhada no nosso time e como que ele tá. A gente tem RIVR aqui no ataque. E já aqui, esse que é o grande estrela pra mim, na minha opinião, é o GoFran, velho. Vamos lá pro primeiro amistoso então. A gente vai jogar contra o Stuttgart. Primeira vez que a bola rola aqui no FIFA 15. E a primeira vez que a gente joga no nosso modo carreira. Vamos lá então. E que a gente consiga sair daqui com a vitória. Olha o Newcastle se apresentando. O lançamento tava impedido. RIVR domina o chutaço e tava impedido. Olha que bela jogada. O goleirão salvou e quase gol. Olha só o Newcastle se apresentando no ataque com o GoFran. Pra CC. Olha a descerdinha do CC. Na cara do gol. Tá lá. É do Newcastle. Que golaço, velho. Lá vem o time adversário. Olha só na cara do gol. Viraram pra cima da gente, cara. Olha a bobeira. Olha a bobeira. Perdi a bola. Chegou chutando e tá lá. Mais um. 3x1. E tá virando goleada. Tem que melhorar meu sistema defensivo urgentemente. A gente levou uma coça de 4x1. Depois de uma péssima pré-temporada, eu tive que dar uma ajeitadinha no time. Porque a Premier League estava prestes a começar, velho. A gente ia pegar já, logo de cara, o Manchester City. Vamos ver se vai funcionar desse jeito. Vamos pra partida lá então. É isso aí. A bola vai rolar pela primeira vez aqui na Barclays. Já estreia, meus caros amigos. Não podia ser diferente aí contra o Manchester City. Vamos lá. Olha o bolão. Chegando o Newcastle. Meu Deus, que chute horrível, velho. Devia ter dominado. Ajeitado pra perna. Certinho. Bati de primeira e fiz isso. Olha o Newcastle. Olha o Cicê. Olha o Cicê. Bateu. E tá lá. Cicê. E mandou a combinação. Mano do céu. Que golaço do Cicê. Olha só a bola sobrando. Chute. Pegou demais. No finalzinho do primeiro tempo, novamente quase que a gente leva o gol. Lá vem o Manchester. Caiu. E o Juizão deu o pênalti. Penalidade máxima para o Manchester City. Vou pegar essa bola, hein. Ó. Bate aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ó. Aqui. Viu? É lá. Não bateu no outro canto. Gol do Manchester. Um a um. Tudo igual aqui na Barthes. Tá na hora, velho. 66 minutos. Já tá na hora de colocar o garoto. Vamos ver se ele brilha. Tirei o Cicê. E vai entrando o garotinho de 13 anos. Vamos ver o que acontece. A bola vem viajando o campo inteiro. Chegou no Oscar. Aí o Juizão parou o jogo. Deu o pênalti. O Juizão deu o pênalti em cima do Oscar. Meu Deus do céu. O que que aconteceu? Eu não vi nada aí, não. Olha só no replay. Não, Juizão. Aí não. Foi sem querer. A bola já tinha ido. Eu só tinha dado o bote. Ó. Bate aqui. Bate lá. Bate lá. Eu sei que você vai bater lá. Eu sei que você vai bater lá. E quase que o nosso goleiro pega. O que aconteceu, velho? O pênalti em cima do Oscar, que por acaso, se vocês não viram aí, ele tá assim no Manchester City. Foi contratado. E um pênalti mentiroso, velho. Mentiroso demais. E quase que o nosso goleirão pega, velho. Olha só. Mais alguma coisa. Bela finta. Vai pra dentro da grande área. Tentou encarar. Puxou. Pode ser o gol. Foi pênalti. Foi pênalti. Juizão não deu. Mais um rebote. Olha o gol. Buscou. Buscou. Buscamos, cara. 2x2. Que golaço do Ben Arfa. Meu Deus do céu. Jogador lesionado. Mas tem que continuar a partida, velho. Tem que continuar o jogo. E tá lá. Na raça, velho. Na raça. A primeira janela transferência eu acho que foi uma loucura, mano. Eu não lembro o porquê na época, mas eu acho que o Jovinco tinha feito alguma coisa pela seleção italiana. E eu sabia que eu precisava ter ele no time, cara. E foi o maior acerto que eu fiz. Eu lembro que na estreia dele, ele fez, se eu não me engano, acho que 3 ou 4 gols. Foi um bagulho muito surreal, assim, na época que ele já ganhou a torcida logo de cara. Vamos lá pro próximo jogo. E dessa vez a gente tá jogando em casa e a gente precisa urgentemente da vitória, velho. É um time fraquinho que a gente vai enfrentar comparado aí com o que a gente pegou o Manchester City e o Weston Villa. Então vamos lá. E olha só o Jovinco. Na cara do gol. Pode ser o primeiro gol dele. Pode ser o primeiro gol dele. Chutou! E ele fez. 1x0 pro Newcastle. O zagueirão ali tentou puxar ele pela camisa. É muito rápido. Tem um pace absurdo o Jovinco. E tá lá. 1x0. Newcastle United. Olha só o Newcastle com o Jovinco. Na cara do gol. Ele conseguiu a finta. Bateu. E tá lá. 2x0. E o Jovinco encara a torcida. E manda aquela pra torcida. Eu cheguei aqui pra fazer a diferença. O segundo gol dele na estreia, velho. Meu Deus. Joga demais, Jovinco. Jovinco recebeu. Dentro da gradiária. Bateu. Colocadinho. Que defesa. Quase o hat-trick dele. Tá jogando demais, velho. Olha só o Jovinco na cara do gol. Pode ser o terceiro. Pode ser o hat-trick. Meu que defesa linda do goleirão, velho. Olha só o Jovinco. E tá lá. Hat-trick dele. Ó. Aqui e agora. Aqui e agora do Jovinco, velho. E olha o Jovinco. E olha o Jovinco. A defesa vem tentando junto. Ele tentou a finta. Puxou. Fez de novo. Meu Deus do céu. Olha o gol. Olha o golaço. Jovinco é o nome dele. Quatro gols da mesma partida e quatro gols da estreia. Você quer mais, velho? Pode botar nos comentários aí. Jovinco omita, velho. Olha o que ele fez. Brincou com a defesa. Depois mesmo caindo. 4 a 0 pro Newcastle. E fim de papo, o Newcastle consegue a vitória. Muito boa essa vitória pra dar aquela aliviada e a gente já chegar com mais três pontos na tabela, velho. Galera, eu vou jogar aqui no 4-3-3 com Bacalli, Cicê, Jovinco, Cabela mais atrás. Vamos ver. Eu vou tentar full ofensivo, totalmente atacando, porque a gente precisa da vitória. Não tem meio termo. Não é perder, não é empatar. É só a vitória que nos interessa. Vamos lá. Gofran, olha o Gofran ganhou. Bateu pra fora. Eu devia ter carregado um pouco mais a bola. Só que eu fiquei com medo dos zagueiros chegarem e acompanharem. Olha o time adversário chegando. Toque na frente. Gol, mas estava impedido. Por sorte, estava impedido. É. Era só o Cabela. Conseguiu fazer a finta. O toque devolveu. Vai devolvendo, vai brincando. Ali o Newcastle. Deu da grande era aqui. Gol. Golaço do Cabela. Mano do céu. Mandou. Calma, calma que eu estou aqui. Tem que mandar mesmo o Cabela. Que golaço. O Newcastle brincou dentro da grande era. Olha lá. Um, dois. Tocou, correu, recebeu de primeira no ângulo. Ah não, cara. Bomba nos comentários aí. Hashtag Cabela mito. Não, velho. O cara merece. Olha essa porrada lá no ângulo pra tirar. Falar aqui não. Sai, Catiça. De novo, né? Dessa vez no campeonato aí. Inglês, na Barca. E olha lá o Bacali. Saiu no contra-ataque. Pode chegar o Newcastle. Pode ser o segundo. Olha o Bacali na cara do gol. Bateu. E fez. Meu Deus. Olha o Cabela costurando. Ganhou a bola o Cabela ainda. Vai, Cabela. Que finta. Dentro da grande área. Meu Deus. Aí é pra expulsão. Juizão do céu. O cara ficou nervoso com o Cabela. E só amarelo. É ele na cobrança, galera. É ele na cobrança. Cabela. Bateu. E a bola raspa ali a rede. Fim de papo. 2 a 0 o Newcastle. E a gente consegue vencer dentro de casa. Mas pelo que eu me recordo, assim, da época, o time, ele não tinha uma condição... Eu não achava que a gente ia conseguir ser campeão das coisas naquele ano. Aquele time tava bem jovem, sabe? Tinha alguns jogadores que estavam começando a se tacar. O Cabela tinha começado a fazer bastante gol de falta. Mas eu não achava que aquele elenco era um elenco pra ganhar. Nós estamos em décimo colocado. O Chelsea já vem com 19 pontos. Manchester United com 15. O Stoke com 15 também. Cara, a gente tá aí alguns pontos. Eu acho que dá pra gente buscar a Champions ainda. Eu acredito nisso. Vamos lá, então, tentar somar mais pontos aí na tabela. Pra não deixarmos os caras se distanciarem tanto assim da gente. Pra quem estiver curioso, aqui está a competição. A Copa Capital One. A gente vai pegar provavelmente o Arsenal ali, do que o Cristal, né? Mas tá bem bacana. Olha lá, o Liverpool. Meu Deus, olha lá o Crown. Vem pra dentro, CC. Vou bater, vou bater daí mesmo. Bateu pra fora. Bateu muito mal, CC. Meu Deus, ganhou. Olha só, lá vem chegando o Stoke City na cara do gol. Bateu a gol. 1x0 pro time de casa. Cara, o cara ganhou ali dos dois zagueiros não sei como. Olha o Cabela. Meu Deus, Cabela. Que finta. Que defesa espetacular. Pro Gale na cara do gol. Gale. É desarmado. Recuperou o Bacali. Pra Cabela. Bateu colocadinho pra fora. Cabela. Fez a finta. Cabela. Passou de um. Passou de dois. Meu Deus. Cabela joga demais. Deixa carregar. Não pode deixar o Cabela carregar, não. Na cara do gol. Bateu o Cabela. Pra fora. 87 minutos. Olha onde essa bola passou. Que pecado. Que pecado. Olha o Gale. Foi pra dentro. Caiu. Joizão. O que é isso? Passando a mão. Olha isso, cara. Não tô brincando. O time... Não tem ninguém na frente do Stoke. Só dá. Newcastle. Tentei o bolão. Chegou no Cabela. Fez a finta. Tentou o toque. Na cara do gol. 90 minutos. Que golaço do Newcastle. Pra empatar. Aqui é a raça. Aqui é Newcastle. Meu Deus. Cabela. Que passe magistral. E é isso aí. Fim de papo. A gente vai pra prorrogação. Exato. Conseguimos buscar o resultado do último segundo. Mas a gente ainda tem 30 minutos pela frente. Olha o Geio. Fez a finta. Puxou. Bateu. Bateu pra fora. Vai nele. Lá embaixo. Olha lá. Jovinco. Fez a finta. Puxou. Bateu. Tá lá. É do Newcastle. Viramos a partida. Então. No rebote. Pode bater. Deixou espaço. Que golaço. Meu Deus. Santon, cara. Olha de onde ele pegou, galera. Ó. No rebote. Dominou. E bateu. Colocadinha. O goleirão nem conseguiu chegar nela. 3 a 1. Newcastle fora de casa. E avançando pra próxima fase. Jogaço, velho. Pô. Merece, hein. Esse jogo merece. A gente buscou um empate no finalzinho. Depois viramos. E aí foi festa, né, cara? E esses são os times que se classificaram pra próxima fase. A gente vai pegar exatamente o Arsenal. Olha só. O Manchester também passou. E o jogo ali do Weston Villa e o Manchester City ainda não aconteceu. Agora é a hora da verdade, meus caros amigos. A gente vai enfrentar o Liverpool em casa exato. A gente tem que vencer. Temos que vencer. Não há outra opção. Vamos, Newcastle. E a bola rola. A gente precisa da vitória. A gente tá jogando em casa. Tem tudo pra vencer. Vamos lá. Olha o Cabela. Fez a finta. Caiu. É falta. Ela na cobrança. Golaço! Cabela é o nome dele. Olha a perfeição do Cabela na cobrança. Olha o replay. Meu Deus do céu. Não tem, cara. Ele é o maestro na cobrança de falta. O mestre. Lá vem o Balotelli. Lá vem o Balotelli. Segura ele. Fez a finta. Meu Deus. Esse Balotelli joga demais. Lá vem o Newcastle com o CC. Na cara do gol. Aí a falta. Outra falta quase dentro da grande área ali. Cabela na cobrança. Aí é bem fraquinho. Aí é bem fraquinho. A bola desvia. Que perigo. Olha lá. O Gale ganhou. Gale na cara do gol. Bateu. Colocadinho. 2x0. Calma. Calma que eu estou aqui. Disse o Gale. Olha lá. Newcastle faz 2x0. 75 minutos. Ele rouba a bola. Partiu. Bati colocadinho. No canto. Na saída do goleiro. Se tivesse batido forte. Ele tinha pegado. Mas está lá. Gale. 2x0 para o Newcastle. Mas aí começou competições. Começou a Capital One. A gente começou a brigar nela. E cada jogo que passava. Mais e mais eu ia começando a acreditar que era possível ganhar alguma coisa nesse time. Mesmo com a vitória a gente continua ali em oitavo. Colocado com 14 pontos. Já ali o Arsenal. Ele está com 16. Então está bem pertinho. A gente só precisa vencer. E o problema galera. É que no próximo episódio a gente vai enfrentar o Tottenham. Exatamente. Então vai ser difícil demais. Vamos lá para a partida meus caros amigos. E está chovendo. E na chuva é difícil jogar cara. Nesse FIFA 15 aqui. A chuva deixa o jogo muito pesado. Mas vamos lá tentar vencer fora de casa. Vai ser um resultado maravilhoso se a gente conseguir. Passou. Está impedido hein. Meu Deus. Não estava impedido. E quase gol já no começo. Olha o Jovinco galera. Que finta do Jovinco. Está dentro da grande área. Bateu no Cicê. Sai daí Cicê. Não atrapalha. Bolão para o Jovinco. Ele já vai para dentro. Olha o Jovinco. Está lá. Está lá. Bateu em cima da zaga. Olha o Gofran. Partiu para dentro. Conseguiu passar. Já vem entrando dentro da grande área. Olha o Gofran. Bateu. Colocadinho. É gol do Neil Keston. Golaço do Gofran. Fazendo o papel do Cabela. Mas olha lá o Spurs. Aos 45 minutos. Deixa tudo igual. Eu não acredito. A torcida ali. Vai a loucura hein. Olha lá. Fazendo a festa lá atrás. O Jovinco. Já está lá. Bateu. A bola passa perto. Olha o bolão para o Gofran. Ele já partiu. Já está dentro. Olha lá. Bateu para fora. Gofran. Olha. Chegando muito bem. Estou espantado com a categoria do Gofran. Que vem apresentando esse jogo hein. E eu coloquei o Cabela galera. Eu coloquei o Cabela. A gente precisa da vitória. Vamos lá Cabela. Brilha para a gente. Tocando a bola. Olha o Neil Keston. Nossa. Que bolão do Cabela. Meu Deus do céu. Ai cara. Nossa mano. Olha esse Cabela. Olha o bolão. O cara é um mito. Olha isso. Por baixo das pedras. E está lá. Gale. Colocou o Cabela cara. O cara brilha. Mano. Bota a hashtag. Cabela mito. Não. Ele merece galera. Ele merece. Olha que passe. Ai meu Deus. O maestro. Cara. Cabela é o maestro do nosso time. Sem ele não tem como. Olha o Cabela. Olha o Cabela. Puxou. Limpou. Bateu em cima do goleiro. 2 a 1 para o Neil Keston. Olha aí o craque cara. Meu Deus. Ele só precisa de um lance. Ele entrou para fazer uma coisa só. Dá a vitória para o Neil Keston. E a torcida faz reverência a ele né cara. Tem que fazer mesmo. Joga demais cara. Joga demais. E nosso começo não foi um começo muito bom. A gente tropeçou bastante. A gente empatou para caramba. A gente teve bastante dificuldade para começar a vencer. E no momento que a gente consegue entrar no G5 foi eu acho que aí que virou a chavinha e falou Opa. Pera aí. Se a gente não for campeão pelo menos a gente vai conseguir se classificar para a Champions. Que era o nosso objetivo. E a gente finalmente conseguiu entrar no G5. Olha lá o Neil Keston em quarto colocado. O Chelsea está com 23. Mas dá para acompanhar. A gente está com 17. Algumas vitórias em sequência. A gente já chega lá. Mano. A gente conseguiu. Então bora começar que a gente já vai jogar contra o Chelsea. Exatamente. Vamos lá. A partida vai ser difícil. Mas eu creio que a gente consegue a vitória. Olha o Neil Keston. Bola para o Cabela. Vai riscar de longe. Olha lá o Chelsea no cruzamento. Olha o rebote. Deixou sozinho. Gol do Chelsea. 1 a 0 aos 13 minutos. Tento cruzamento. Que aí? Tento cruzamento para Jovinko. Que golaço de cabeça o Anão. O Anão fez, velho. Encarou a torcida mesmo sendo baixinho. Que golaço. Olha o Gale. Cruzou. Olha o tamanho do Jovinko. Agora tem eu ficando surpreendido com a categoria de cabeça do Jovinko, cara. Ele é muito pequeno. Mas isso não faz a diferença. Chegou junto. O Cabela ganhou. Pode fazer o toque. Na frente. Na cara do gol. Cortou. Que defesa sensacional do goleirão. E o Chelsea. Recebeu o Jovinko. Fez a finta. Olha o Jovinko. Avançou. Bateu. A bola vai para fora. Vem Santon. Bate Santon. Meu... Ah, não, cara. Olha esse Cortou. Que defesa magnífica. Olha no replay. Meu Deus do céu. Olha o bolão. Meu Deus. Que finta magnífica. Gol. Que golaço do Gale. Calma. Calma que eu estou aqui. Olha lá, galera. Meu Deus. O Ramirez ali. Ramirez ficou sem rumo, cara. Golaço. 2x1. A gente vira o jogo. Um jogo difícil. Jogo pegado. Mas está lá, galera. Conseguimos vencer. A gente está em quarto colocado com 25 pontos. E o Manchester United está ali com 28 em primeiro colocado. Dá para a gente buscar, galera. São só mais uma vitória. Claro, torcendo para o Manchester perder. E todos aqueles que estão acima da gente perder também, né, cara? Eu sei que a gente lembra muito do Cabela. Cabela realmente era um mago ali daquele meio campo. Ele realmente orquestrava, fazia gol de falta, lançava, dava muita assistência, fazia bastante gol. Mas a gente não dava muita atenção para o Jovinco, cara. E eu, revendo toda a série, eu vi quanto o Jovinco foi importante. Ele foi uma das principais peças, se não a principal, para a gente conseguir trabalhar esse Newcastle e chegar onde a gente chegou. Eu vou aqui elogiar o nosso Jovinco. Cara, realmente o cara está jogando demais. Está aqui, galera. Elogiando o Jovinco. O cara, meu Deus do céu, goleador. E merece, né? Merece. E olha só, já saiu na mídia lá. Quando se trata de disciplina, Jovinco é um exemplo para o resto do elenco. Artilheiro da Barclays. Jovinco, 10 gols ali só atrás do Hazard com 9. Mano, jogando demais. Ele está voando, voando, voando. Já o Cabela parou com 5 gols ali, mas ainda dá para buscar. Só que ele não é tão artilheiro quanto o Jovinco. Eu tenho que concordar com vocês. Vamos lá então para a próxima partida aqui contra o Arsenal. Fora de casa vai ser complicado, mas eu acredito na vitória. Olha só cada imagem fantástica, meus caros amigos. A gente já vai lá para mais um jogo da Barclays. Vamos lá, contra o Arsenal vai ser difícil. Olha aí o Sanches, hein? Passou o Jovinco. Será que ele vai receber? Ganhou. Botou na frente. Olha o nosso artilheiro. Olha o Adilheiro. Que golaço! Jovinco é o nome dele, galera. Jovinco, Jovinco. Olha lá, dançadinha. Está na hora do Jovinco receber aquela hashtag Jovinco Mito, galera. Olha só. Botou na frente. Bateu colocadinho. Sem chances, velho. O cara é muito matador. Chegando o Arsenal. Casorla na cara do gol. Pega a Crew. Meu, que susto. Olha lá o lançamento. Dessa vez para o Gale. Ele botou na frente. Olha o Gale. Fez a finta. Pode ser o segundo. Pegou no rebote. Meu Deus do céu. Eita, Juizão. Aí é falta. Cabela na cobrança. Ele pode fazer. Bateu! Que golaço! Que golaço! Fazia tempo que ele não fazia o dele. Golaço do Cabela de falta no replay para vocês. Olha a distância. Olha a perfeição. Meu Deus. Meteu lá na gaveta. O cara é o mestre. 2x0 para o Newcastle. Fora de casa. Meu Deus. Olha o que o Cabela fez. Está dentro da grande área. Pode bater. Colocadinho! Seria um golaço. O melhor dele até agora, hein? Olha lá. Ele passou o chapéu. Depois bateu. Colocadinho. É bola. Passou muito perto do gol. Bolão. Já lançou para a Jovinco. Já está na cara do gol. Olha o Jovinco. Olha o Jovinco. Fez a finta. Meu Deus. Olha o golaço. Olha o golaço! 3x0. Jovinco é o nome dele. Olha a calma e a precisão dele. Fez a finta. O zagueirão ficou torto, torto, torto. Bateu na saída. Lá no cantinho. O que está jogando esse Jovinco não é brincadeira. Meu Deus. Olha o que fez o goleirão. Entregou. E está lá. 4x0. Ai, Cabela é o nome dele. Aí não tem graça. Aí não tem graça, velho. Vitória sensacional fora de casa. Nós estamos em terceiro colocado ali com 28 pontos. Vem o Manchester United com 29. E o Chelsea liderando com 30. Mas o Chelsea está com um jogo a mais. Então é por isso, galera. E um fato bacana, galera, é que o Jovinco jogou 12 partidas pela Barca. E fez 12 gols. Então ele está com uma taxa aí de um gol por jogo, cara. Muito bacana. O cara joga demais. E olha na Champions League. Quem que é o artilheiro, galera? Manzu Kitt com 7 gols. Provavelmente deve ser 7 gols de cabeça, né, cara? A gente está com 28 pontos. 15 jogos jogados. O Everton e o Meister já jogaram. Se a gente vencer, a gente assume a ponta nessa partida. Exatamente. Vamos lá. A gente vai jogar contra o Burley. Meu Deus. Caiu. Aí a falta. A justiça muito perto. Cabela na cobrança. Golaço. Eu parei. Eu parei, galera. Dois gols de falta no mesmo episódio. Meu Deus do céu. O que bate e falta esse Cabela, galera? É bola parada. É gol. Não tem erro. Olha que conclusão. Olha que falta bem cobrada. O maestro. O craque. Cabela. Que golaço. Vem chegando o time adversário. Bateu. Pegou o nosso goleirão. Ganhou. Cabela. Deu toque. Na cara do gol. Bateu. Meu Deus do céu. Passou um chapéu ali. Olha o Cabela. Olha lá. Bateu. Colocadinha. Bola. Bate na trave. Olha o pace do garoto. Olha o pace. Cezaga não aguenta correr atrás. Não aguenta correr atrás, não. Jovinco. Na cara do gol. Tá lá. Jovinco é o nome dele. Que golaço. 13 jogos. 13 gols, cara. E olha lá que bolão. Vem chegando o Jovinco. Você não pega mais ele, não. Botou na frente. Já tá na cara do gol. Pode bater. Pode fazer o terceiro. Bolaço. Bolaço do Jovinco. Fazendo 3x0 para o Newcastle. O segundo dele no jogo. Que pace, velho. Fim de papo. A gente consegue a vitória. E finalmente assumimos a ponta, velho. Sensacional o Newcastle. Fazendo aquela sequência de vitória que eu falei que a gente precisava. A sensação de ser o primeiro colocado foi gigantesca. Porque, realmente, como eu disse, eu não tava esperando a gente chegar naquela posição. Eu esperava que a gente conseguisse, pelo menos, brigar ali no G5. Mas primeiro colocado na Premier League. Com um time que não era o melhor time da Premier League, tá ligado? Na época, a gente não... O elenco não... Era totalmente desconhecido, pô. E cá está a tabela, galera. 31 pontos. Newcastle e United em primeiro colocado. Seguindo ali do Chelsea e do Manchester. United, galera. E o Manchester já pode passar a gente na próxima rodada. Porque a gente vai se enfrentar. E olha só, galera. Que estádio lindo. Eu vou deixar aqui pra vocês verem. O Falcão tá no banco ali. Olha esse timaço do Manchester United, galera. Vai ser difícil demais. Ruan e Van Persie. Mata de Maria. Fellaini. Vamos lá, então, pra partida. Já estão preparados. A bola vai rolar. Mais uma vez aqui pela Barclays. Tá valendo a liderança. Já vem chegando o Newcastle, hein? Olha o balão. Já tentou girar. Meu Deus do céu, juiz. Aí a falta. Cabela na cobrança. Golaço! Sempre ele, galera. Calma, calma que eu tô aqui. Olha essa conclusão, galera. E coloca já a hashtag CabelaMito, velho. Ele merece. O cara joga demais e a bola parada. É gol, cara. Não tem. Já vem chegando o Di Maria. Que bolão pro Fellaini. Tá na cara do gol. Bateu em cima do Crew. Cruzamento. Vem chegando. Tudo igual. Um a um. Apelou pra cabeça, hein? Aí não. Olha o lançamento. Espetacular. Van Persie na cara do gol. Não tava impedido. O Crew derrubou ele. Ai, meu Deus do céu. Foi pênalti isso aí. Lá vem chegando de novo o Manchester na cara do gol. Que defesaça de novo do Crew. E vem de novo o Manchester United. Meu Deus do céu. Que defesa sensacional. Aí entregou. Aí entregou. Lá vem chegando. Olha o Newcastle pra Riviere. Na cara do gol. Pode marcar. Gol! Riviere! Que golaço do Newcastle. Entregaram, galera. Olha lá. Gol Frank entrou no lugar do Cabela. Tocou ali pra Riviere. Chegou junto o goleirão. Quase que não deu tempo. Mas tá lá embaixo das pernas. 2 a 1. Que jogaço, meus caros amigos. Que jogaço. E a gente consegue uma vantagem na liderança fantástica, galera. E a tabela fica assim. A gente com 34 pontos. E vem ali logo em sequência o Manchester City com 31. E depois o Chelsea ali com 30. E aí todo mundo com 30, galera. Só que a gente tá com uma vantagem de uma vitória na frente. Dá pra gente dar aquela suspirada. Mas não acabou o campeonato. Tem muito jogo pela frente, galera. Muito jogo. Mas vamos lá então para o próximo jogo contra o Fulham, galera. Exatamente pela Copa Capital One. A gente já tá nas semifinais. E olha só quem venceu. O Everton venceu o Arsenal de 2 a 1 aí. Então se a gente vencer, a gente vai pegar o Everton na final, galera. Vamos lá então para a partida, meus caros amigos. Do semifinal aqui da Capital One. Exatamente. Viu a passagem ali do Cabela. Dominou. Aí é falta. Falta marcada. Cabela na cobrança. De novo. De novo ele. Sempre Cabela. Na bola parada como sempre. É falta. É gol. Cabela é o nome dele. Tentou fazer a finta aqui. Finta do Bacalho. Já tá dentro da grande área. Bateu. A bola passa muito perto. E lance do Bacalho, hein, meus caros amigos. Olha lá. Vamos lá aproveitar e colocar aqui o Adrian para estrear, galera. Vamos colocar ele aqui no lugar do De Jong. E vamos ver o que acontece. Esperou a passagem. Passou. Jovinco. Pode receber. Já botou na frente. Meu Deus. Que carrinho. Caramba. Lá vem Cabela na cobrança. Bateu. Agora foi ali muito pra baixo. E vem de novo. Dessa vez que passe ali de lá. E trata lá. Gol na estreia. É dele. Adrian. Que passe fenomenal ali de letra do Gayle. Olha lá, galera. Meu Deus. Quanta habilidade. E ele bateu colocadinho lá no canto. Na estreia fazendo gol. Que beleza. Cantou o lançamento ali. E ganhou o Jovinco. Já tá dentro da grande área. Pode bater. Pode fazer. Tá lá. 3x0. Vamos avançando para a final, meus caros amigos. A final vai ser realmente contra o Everton. Vai ser difícil. Mas eu acho que a gente consegue, galera. Eu acho que a gente consegue. Cada vez mais a disputa pela liderança foi ficando intensa. A gente perdia a liderança. Outro time subia. Chelsea, United, City. E ficou ali, sabe? Por muito tempo, cara. Vamos lá, então. Esse episódio aqui, eu já vou para o jogo contra o Chelsea aqui pela Barclays. A gente está em primeiro colocado com 40 pontos. O Chelsea vem com 37 ali em terceiro. Se eles ganharem, eles já passam e são líderes, galera. Olha só. Estádio fenomenal. Mas a gente já vai lá para a partida. O jogador já vem entrando. Vamos lá, Newcastle. Eu acredito na vitória. Acabou estreando aí. Vamos lá. Opa. Passou ali. Anuzá, hein? Olha a estreia dele. Já tentando o cruzamento para Jovinko. Furou. Bateu. Em cima da zaga. Tole o Jovinko. Bateu. Olha lá, Diogo Costa. Vai desarmado. Tira daí. Gol do Chelsea. Eu tentei recuar para o Cru para ele chutar. A bola foi totalmente errada. E está lá o Willian fazendo 1x0 para o Chelsea. Vai deixando. Ele vai indo, hein? Agora foi falta, Juizão. É daí que ele gosta, galera. É daí que ele gosta. Cabela na batida. Rasteirinho. Dessa vez a bola passou ali. Perto. E vem chegando o Diogo Costa na cara do gol. 2x0 para o Chelsea. Dominou ali. Aí a falta. Vem Cabela na cobrança. Na trave. Que azar. A bola não quer entrar. E fim de papo na primeira etapa. 2x0. A gente vai perdendo, galera. A gente vai perdendo. Bola não. Olha lá o Santon. Pode bater. A bola vai para fora. A bola não quer entrar, meus caros amigos. Não quer entrar. O Diogo Costa. Que finta. Meu Deus do céu. Está na cara do gol. Pode fazer. Mais um. Defendeu ali o nosso goleirão. Fim de papo. A gente perde fora de casa para o Chelsea. Eles assumem a liderança. A gente cai para terceiro colocado com 40 pontos. E o Manchester City assume com 41. Depois já vem o Chelsea ali com 40 também. E atrás da gente fica o Manchester United e o Arsenal, galera. Olha só. O campeonato está pegando fogo. Está muito igual, galera. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode perder essa disputa aí pelo título, hein. Não podemos ficar empatando. Temos que ganhar. Temos que ganhar. Então vamos lá para o próximo jogo, galera. Aqui pela Capital One. Vamos tentar ganhar. Vamos tentar se classificar. E um dos finalistas, já está decidido, é o Everton. Com placar agregado de 5x1 ali no Arsenal. Rapaziada, se a gente passar aqui, eu acho que esse Everton vai dar trabalho. Vai lá, Cabela. Bateu. Que golaço. Que golaço do Cabela, velho. Eu nem acreditei. O goleirão nem pulou. Ficou olhando. 1x0 o Newcastle. Vamos ver no replay. Olha isso, galera. O goleirão nem pulou. Bateu perfeitamente lá. Naquele lugar que todo mundo gosta. Olha isso, que perfeição. A bola fez uma curva. 1x0 a gente abre o placar. Sempre ele e sempre de bola parada. Que passe. Vem chegando ali o Fulham. Fez a finta. Chutou. Bateu na trave. É gol. 1x1 tudo igual. Mas a gente ainda tem a vantagem no placar agregado. Que está 4x1 para a gente, galera. Vem tentando o Fulham no último segundinho. Tentar fazer mais um. Que finta. Bateu. Gol do Fulham. Mas não importa de nada. Porque a gente vai passando já. O placar está 4x2, galera. 4x2. Fim de papo. A gente está classificado para a grande final aí da Capital One, galera. Vamos pegar aí o Everton. Eu tenho certeza que vai ser um jogo difícil demais. Está aqui, galera. O Hart aceitou aí a nossa proposta. Eu vou mandar esperar. Vamos ver o que o goleirão lá do Leverkusen fala. E olha o que o Everkusen falou. Que o Lennon é muito valioso. Então eles não aceitam. Ok, cara. Mas para o futuro a gente pensa em um goleiro mais novo. Por enquanto, vamos ter que aceitar aqui mesmo o Hart. Porque daqui a pouco já acaba a nossa janela de transferência. E a gente não pode arriscar, galera. Não podemos. E aí chegou o grande momento. Final da Copa. Nossa primeira final. Eu lembro que eu estava muito nervoso em gravar esse vídeo. Porque era a nossa grande chance. Talvez o nosso único título na temporada. A gente já tinha sido nada da FA Cup. Então só soprava a Capital One. Que hoje acho que nem existe mais, né? É, mas vamos lá. A gente vai jogar aqui a final da Capital One. Exatamente. Espero que a gente consiga vencer. Está aí a taça, galera. O que todo mundo quer. Olha aí. Todos os jogadores passando ali. Mano do céu. Está aí o goleirão dos Estados Unidos. Joga demais. Jogou muito na Copa do Mundo, né? E vamos lá, galera. Eu acho que dá para a gente sair daqui com a vitória. Eu sei que vai ser difícil demais. Mas daí Cabela omita, galera. O cara que joga demais mesmo. Eu sou fãs aço dele. Camisa número 10, né? Merece. Olha o Everton aí. Com o Eto'o. Miralas. Que timaço esse do Everton. Puxou o Jotec. Que bolão. Vem chegando. Para a Cabela. Ganhou a Cabela na cara do gol. Pode marcar. Howard fica com ela. Chegou muito bem. Que bela troca de passe do Newcastle. Infelizmente, a bola não entrou. Vem puxando. Olha o Cabela. Tentou o passe para o Jovinco. Botou na frente. Jovinco. Está na cara do gol. Pode marcar. Chegou junto o zagueirão. Mano, rebote. Gol. Aço do Jovinco. Sebre ele, galera. Sebre ele. O nosso artilheiro, cara. O zagueirão chegou junto. A bola sobrou. Sem ângulo. Eu quero ver o replay. Eu quero ver o replay. Olha isso. Jovinco. O zagueirão ganhou no corvo. Ele... Nossa, velho. Que golaço do Jovinco. Olha isso. Bateu sem ângulo nenhum. Howard aceitou. Olha só. De novo. Eto'o. Na cara do gol. Tentou o passe. Meu Deus. Vem chegando. Gol do Everton. Tudo igual, mano. Eu não acredito. Eto'o. Eto'o aí só deu um passe. Olha isso. Eto'o. Colotini. Nossa, mano. Colotini horrível nesse jogo. Caramba. Meu Deus. Eto'o passou ali. Não sei como. Saiu, goleirão. Pegou o heart. De novo. Meu Deus do céu. O que aconteceu? Como o Gantot tava sozinho ali? Eu não sei, galera. Meu Deus. Olha o Jovinco. Ganhou. O zagueirão deu bobeira. Jovinco. Agora. Vai, Jovinco. Puxou. Tentou bater. Aí a pênalti. Penalidade marcada em cima do Jovinco, galera. Tem que marcar agora. As 45 minutos. Pra ir pro intervalo com aquela vantagem sensacional. Deu a força. Ih, muito forte. Vamos lá. Cabela. Bateu. É gol. Sempre ele. Calma, calma que eu tô aqui. Calma. Só calma. Eu tô aqui. Vem chegando o Everton. Que bolão pretou. Tentou o cruzamento. Tá sozinho. É impedido, cara. Quase que eles empatam. Por sorte. Tentou fazer a finta. Caiu. E Cabela sentiu a perna. Ih, meu Deus do céu. Espero que não seja nada tão sério assim. É, galera. A gente usou demais ele aqui. Vocês estão vendo que eu não fiz nenhuma substituição. Porque eu tô com medo de perder. Espero que não seja nada tão sério. Vamos lá pra partida. Só mais nove minutinhos aí. Oito minutinhos. E é nóis. E olha aí. O Cabela sentindo. É. Acho que foi uma câimbra, né, cara? A gente usou ele demais. Eu acho que não é nada tão sério. Só uma câimbra. Espero que seja somente isso. Vamos lá. Lá em cima. Eu quero lá em cima. Que bolão pro Gale. Ganhou o Gale. Puxou. Vem pro meio. Olha o Gale. Que finta. Bateu. Golaço. Aos 89. Gale, cara. Por isso que eu dou a chance pro garoto. Joga demais. E que lançamento do Jovinco, meus caros amigos. Meu Deus do céu. 3x1 Newcastle. A gente vai conquistando esse título. Eu não acredito. Fim de papo. A gente é campeão. Que beleza. Newcastle United. Seu primeiro. O meu primeiro título aqui no comando do Newcastle. Ganhando a Capital One. O Kaku não acredita. Tá aí no chão. Mano do céu. Que jogaço. Os caras empataram. A gente foi atrás. Pênalti. Golaço do Gale. Golaço do Jovinco também. Olha lá. Vai entregando a taça. É agora. É agora. É agora. Levantou. É Newcastle. Que beleza. O maior time aí da Inglaterra. Que sa do mundo. Ai, ai, ai. Que jogo difícil. Eu só quero ver se o Cabela não se lesionou feio, hein. Eu não acredito. Não acredito. O Cabela rompeu aí o tendão e vai ficar fora por dois meses. Tabela lesionado foi um drama ali. Ficou fora por dois meses, se eu não me engano. É... Eu lembro que foi bem difícil porque a gente não tinha o substituto a altura. Eu acho que era o... Acho que era o golfrã, se eu não me engano. Ele até fez alguns bons jogos ali e tal. Mas foi bem difícil esses dois meses. Principalmente na reta final da Premier League. E é por isso que quando a gente chega ali na reta final, a gente não é mais líder. Tá ligado? Caramba, velho. Eu usei ele demais. Eu devia ter tirado ele. Mas eu queria... A gente perde demais se o Cabela em campo. Então, por isso que eu deixei ele. E agora eu vou pagar por isso, cara. Eu não acredito. Dois meses sem Cabela. Não, 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 não. Não acredito. Se a gente vencer, a gente assume a ponta com 67 pontos. Temporário, né? Até o Chelsea jogar. Mas tudo bem. Eu acho que dá pra gente conseguir. Tá aí o jogador já entrando. Vamos lá, então. Bolão. Vai de Alvinco. Vem chegando. Já dominou tirando do... Do defensor. Bateu na trave. No rebote. Gol! De Alvinco! Que beleza de gol, galera. Olha lá. Fez a dancinha do Mouk. Golaço, velho. 1x0. Que gol do De Alvinco. A gente vai vencendo. Ninguém foi em cima. Olha lá que finta. Tentou o chute. Hart pega, mas ninguém chegou junto. Olha esse canteio. É no Zycobro, galera. Vem chegando. A cabeçada no meio do gol. No rebote. Pode fazer. Na trave. De novo. Não! A bola não entra. Pode cruzar. O Spurs tentou o cruzamento. Tira de lá. Tira. Tira. Tira, Hart. Meu Deus. Olha isso. Caramba, velho. Eu tentei tirar. Não consegui. Que perigo. Fem de papo. A gente consegue segurar ali a pressão do Spurs. E vencemos, galera. Dentro de casa. Resultado fantástico. E caiu essa tabela, galera. A gente volta a ser líder. Isso mesmo. Com 67 pontos. O Chelsea ainda não jogou. Ele tá com 33 jogos só. Ele pode nos passar. Mas por enquanto a gente é líder. Vamos aproveitar, né? E é isso aí, galera. Ele voltou. Remy Cabela voltou, galera. Meu Deus. Eu não acredito. Eles falaram que eu posso até colocar ele. Mas eu não posso arriscar. Porque senão ele pode se machucar. Não posso forçar ele. Galera, ele voltou. Agora sim eu senti a confiança para a gente conquistar a Barclays, galera. Agora sim. Não podemos dar bobeira. Vamos aqui então para o próximo jogo contra o West Brom, galera. Vamos lá. Estamos jogando em casa. E a vitória é só o que nos interessa. Vamos lá então para a próxima partida, meus caros amigos. Estamos em casa, galera. Estamos jogando em casa exatamente. Precisamos da vitória. É, tá aí o goleirão do West Brom. A bola já tá rolando. Bora, Cabela. 100% agora, galera. Vamos lá. Meu cobrado. Ganha. Olha só o Hart não ganhou. Quase, velho. Boa. Toque para a Cabela. Na cara do gol. Olha o Cabela. Bateu. Salvo o goleirão. Que bolão ali do Tioté, hein. No meio. Tá sem ninguém. O passe dentro da grande área. Puxou. Fala lá. Bateu. É gol. Gol do West Brom aos 45 minutos. Olha, olha essa defesa. Eu falei para vocês, cara. Ninguém marca, hein. Bia saiu totalmente errado. Tentou o toque para Jovinko. Olha o Jovinko. Bateu. Para fora. Os 85 minutos. Fim de papo. A gente perde dentro de casa, galera. A torcida não gosta nem um pouco. Manchester United vem assumindo a ponta com 72. Nós estamos em segundo com 70. E depois vem o Chelsea com 69. É agora, galera. O último jogo da competição. Esse foi o grande jogo. Pô, para mim, quando eu lembro de Newcastle, eu lembro dessa partida específica, velho. É o último jogo, 38ª rodada da Barclays Premier League. E a gente estava perdendo para o United na tabela. O United estava na frente. 73 pontos contra 75. Dá para a gente buscar, meus caros amigos. Vai ser difícil demais. E nesse jogo, a gente precisava vencer e eles precisavam empatar ou perder. Eles só não podiam ganhar, cara. A gente está jogando em casa. Temos que torcer para que o Manchester não ganhe. Somente isso. O empate já não serve. E quando a gente entra em campo, a gente sabia que a gente tinha uma missão. A gente precisava vencer ou vencer. E era contra um Weston que a gente já tinha tido problemas no decorrer da temporada em conseguir ganhar deles. Então a gente sabia que isso era um jogo muito duro. Mas o que estava reservado, mano, eu jamais, jamais, não tinha como orquestrar isso. Isso foi, mano, isso foi incrível. Isso foi mágico. Vai rolar aqui pela última vez da Barclays nessa temporada. É agora. Tudo ou nada a final da competição. Bora lá. Olha o Tioté. Tentou o cruzamento. Chegou. Ganhou. Tira de lá. Mas na sobra. De Jong bateu. Golaço. Gol do De Jong, galera. Ele beija ali o gramado. 1x0 já para o Newcastle em cima do Weston, galera. Olha lá. Bacali tentou ganhar. O cara tirou muito mal. Sobrou para ele. Ele bateu sem chance. 1x0. Aí, Barbo. Vem, Barbo. Corre. Boa, Ibarbo. Adiantou. Vem ganhando. Olha, Barbo. Um monstro. Vai. Vai. Fez a finta. Dribulou dois. Dribulou três. Que passe para Diovico. Na cara do gol. Bateu na trave. Vem chegando. Valência. Na cara do gol. Valência. Tentou concluir. Ele pegou muito bem, Hart. E o Meister e o Nard vai perdendo para o Rolciri, galera. Eu não acredito. Eu espero que continue assim, velho. Será? Será que a gente vai conseguir levar a Barcos? Olha que bolão. Vem chegando o Weston na cara do gol. Tira daí. Cabeceou a gol. Gol do Weston, galera. 1x1. Não podemos empatar nem perder, cara. Olha lá. O cruzamento dentro da grande área. Cabeceou para fora. É lá. É lá. Que toque. Na cara do gol. Bateu. Salvou o goleiro. No rebote. Cadê o time? Para Cabela. Na cara do gol. Bateu. Que defesa sensacional. Vem amansando. Tentou o toque. Que bolão. Para Ibarbo. Na cara do gol. Pode matar. Defendeu. Olha o cruzamento. Cabeceou. Defendeu. No rebote. Bateu para fora. Tira. Tira. Ainda está com eles. Olha o toque. Vem chegando. Na cara do gol. Fez a finta. Tentou bater. Bateu para fora de novo. O toque. Atrás. Para Cabela. Olha o Cabela. Tentou fazer a finta. Cabela. Deixa a falta. Aos 90 minutos. A bola do jogo. É agora. É vencer. E correr. Para comemorar. Cabela. Na cobrança. Bateu. Olha lá. Que gol. Que gol. Do Cabela. Aos 90 minutos. A bola do jogo. Aí o sistema para dizer que foi gol mesmo. Que cobrança perfeita. Cabela. É só torcer barco. Mestre perca. E o título é nosso galera. O título é nosso. Que jogaço. Que competição. Olha a cobrança. Bateu lá no travessão. Entrou galera. Golaço. Golaço. Fim de papo. A gente consegue vencer. A torcida faz festa galera. A torcida faz festa. A gente é campeão da Barclays. Eu não acredito. Que jogo foi esse meus caros amigos. Que jogo foi esse. Aos 90 minutos. A gente teve a bola do jogo. Cabela. Na bola parada. Se consagrou. O mito eterno. O mito dos mitos. Não tem o que falar dele. Tá fazendo festa e merece. Que jogaço. Que título. Que competição. Ah. Eu tô até agora não acreditando no que aconteceu. Pode bombar nos comentários. Se a hashtag avante Newcastle. A gente consegue conquistar. E tá lá. Levanta a taça. Olha lá. É campeão da Barclays Premier League. Newcastle. A torcida faz festa. Tem que fazer mesmo. Que jogaço. Repito pra vocês. Que jogaço. Cá está galera. O Manchester perdeu para o Hull City. Por 2x1. Cara. A gente consegue ficar em primeiro com 76. E o Manchester United em segundo com 75. Depois vem o Manchester City com 75 também. O Chelsea com 73. Que campeonato foi esse galera? O que eu vibrei nesse título. Realmente eu não tava esperando. Como eu disse. Eu pensava que a gente ia conseguir chegar ali no G5. E era isso. Agora ganhar uma Premier League no nosso primeiro ano. Treinando Newcastle. Isso pra mim foi a chave de ouro. Foi o gás que eu precisava pra seguir no Newcastle. Pra gente continuar o nosso trabalho pra segunda temporada. E pra agora buscar uma Champions League com mais dinheiro. E com mais moral. Pô. A gente era o atual campeão da Barclays. Com o Chelsea. Com o United. Com o City. Começando a voar alto. O Liverpool tava um pouco mais em baixa. Mas pô. Era só time grande. O melhor jogador do ano foi o Hazard galera. Do Chelsea. Exatamente. Eu acho que merecia o Jovinko. Ou quem sabe ali também o Cabela. Porque eles jogaram demais né. Eu não sei muito bem como o Hazard jogou. Mas com certeza não foi ele que fez o gol aos 90 minutos. Dando o título para o Newcastle né. Então. Injustiça. E cá está o Jovinko ganhando a chuteira de ouro da Barclays galera. Com 21 gols. Caramba velho. O monstro. O artilheiro Jovinko. Como o cara joga né. Não tem outro atacante bom. Até tentei usar ali o Ibarbo. Mas nada se compara a Jovinko. O matador. Então tá aí. Prêmio merecidíssimo pra ele. Vamos então encerrar oficialmente a nossa primeira temporada no Newcastle galera. Vamos lá. Tá acabado. Foi uma ótima temporada. Mano do céu. Eu vou ficar no Newcastle pra mais uma temporada. Por quê? Porque eu quero conquistar a Champions League galera. Eu quero conquistar aí a UEFA Champions League. Exatamente. Essa é a minha meta aqui no Newcastle. Temos que refazer todo o time. Contratar uma zaga melhor. Ali uns volantes melhores. Mas eu acho que dá pra gente conquistar esse título tão aguardado aí. E eu acho que vocês concordam comigo. Mais uma temporada com Cabela, Jovinko e toda aquela garotada que vocês conhecem. É nóis. Mais uma temporada fechada com Newcastle. Avante. E talvez aí no começo da segunda temporada eu fiz a maior cagada de todas. Mais um time veio mandar aqui. Então eu vou mandar aqui 16 milhões galera. Vamos ver o que eles falam. Se eles oferecerem um valor acima de 15 milhões, eu vendo o Jovinko sério mesmo. Eu me arrependo até hoje ter vindo de Jovinko. Eu fiquei com o Ibarbo no ataque. E eu lembro que o Ibarbo ele não jogava tão bem. Ele perdia muito gol e o Jovinko era matador. E eu não sei porque eu me desfiz cara. Se eu pudesse voltar atrás hoje, uma única coisa que eu mudaria nesse modo de carreira, eu não teria vendido o Jovinko. Não teria. Jovinko matador saiu do Newcastle velho. Às vezes a gente tem que se desfazer né. Mesmo que eu tenha aquele apelo emocional, ele foi embora e a gente tá com mais 14 milhões. Dá pra fazer alguma contratação. Talvez, eu não sei. Não sei se valeu a pena. Ele era matador, mas vamos deixar ele voar né. Deixa o Jovinko voar galera. Jovinko, o mito, o matador. Se eu não estou enganado galera, essa competição é de quem ganhou a FA Cup contra quem ganhou a Capital One. Não é isso? Espero não estar falando caquinhas. Mas de qualquer modo, vamos lá pra partida. A gente vai jogar contra o Spurs. Cá está a taça galera. Os jogadores já vão entrando. Olha que beleza. Eu quero isso daí lá na minha estante hein. Vou falar pra vocês. Mas vamos lá. A Cabela vem entrando o reencontro aí da gente com a torcida galera. Depois aí daquela temporada fenomenal né. A primeira. Aí está o craque. O cara que fez a decisão aos 90 minutos. Cabela galera. A câmera só foca nele né. Tem que focar mesmo. O cara é um mito. A saída do Jovinko aí provocou alguns murmúrios na nossa torcida né. A galera falando porra se o Jovinko não voltar as ruas vão queimar não sei o que. Mas beleza galera. A gente está fazendo outras contratações. Quem sabe o mito volta não sei. Mas aí está a taça novamente. Vamos dar uma olhada em quem chegou no time agora então. Temos aí o craque Pogba galera. 22 anos. Uma das promessas aí do futebol mundial. O cara evolui demais. Chega a 90 galera. 89, 90. Temos também aí o Bacalho. Olha aí. Não sei o que ele está fazendo aí. Eu quero ver. É o nosso zagueirão Varane. Cá está. Eu falei para vocês. Queria ver ele. Varane. 22 anos também. O zagueiraço aí que veio do Real Madrid. O Newcastle está formando um time maço nessa versão 2.0. Eu quero ver. Essa temporada vai ser fenomenal. A torcida aí do Spurs vem fazendo festa. Olha o Spurs fez a finta. O toque. O chute. A bola vai para fora. Vem chegando o Bacalho. Tentou fazer a finta. Já ficou na saudade ali o zagueirão. Vem puxando o Bacalho. Ninguém aperta. Ele chuta. Que defesa do Loris. Caramba. Escanteio já cobrado. Olha o perigo. Tem que sair de lá. Saiu muito mal. Caramba. Olha isso. Hart, o que você fez, meu caro? O que você fez? Está embaixo, hein? Agora eu vi a passagem ali do Bacalho. Ele já recebe. Já tenta fazer a finta. Olha o Bacalho. Meu Deus. Aí a falta. Olha o Cabela na cobrança. Ele pode decidir. Ele pode decidir. Na trave. A bola sai. Que perigo. A bola bateu ali. Caramba. Olha isso, galera. Que cobrança perigosíssima. A bola raspa ali. Lá na quina. Tentou o toque rápido. Que bolão. Olha a cabeçada. Olha o gol. Gol do Spurs. A 89 minutos. Que gol foi esse? O toque rápido ali na cobrança. A De Bajor faz 1x0 e complica demais a vida do Newcastle. Vem girando. Olha o Cabela. Fez a finta. Vai. Passa alguém, cara. Passa alguém. Tentou o passe. Olha lá. Vem chegando. Lá na em cima. Olha o gol. Bateu em cima do zagueiro. Vem de papo. Eles ganham a Camel Niriti Shield, galera. Infelizmente, aquele golzinho no final. Decidiu tudo. 1x0. Agora sim. Agora senti firmeza, velho. Santon, Flarani, Marquinhos e Danilo. E no gol, o nosso goleirão Hart, galera. Pogba, Adrian Cabela. Aqui o Anuzai. Não vou deixar assim, galera. Não precisa se preocupar. Eu vou mexer aqui. Não sei. Eu acho que com esse time, a gente vai conseguir alguma coisa, hein? Achei muito bacana mesmo. Só falta o Ibarba. A gente irá colocar um atacante melhor. Mas vamos manter ele, por enquanto, até a próxima janela de transferência, galera. Mano, olha o nosso grupo aqui na Champions League, galera. A gente está no grupo do PSG, do Real Sociedad e do PSV, galera. Agora eu quero ver, hein? Esses são os outros grupos aqui. Chelsea, Juventus e Porto. Também temos aqui no grupo C o Barcelona, o Bayern Leverkusen, o Dinamo e o Basel, galera. O Bayern, o Zenit, o Benfica e o Celtic. Também temos aqui o Manchester United, Atlético de Madrid. É, esse grupo está facinho, né? Os dois vão passar, certeza. Já no próximo aqui, o Borussia Dortmund, o Milan. Também os dois vão passar. E já no outro, Real Madrid e o Hoffenheim, o San Etienne e a Jaques. Primeiro, Champions League. Foi o... Eu lembro, eu lembro, cara. Nossa estreia numa competição europeia e logo de cara uma Champions contra um PSV que eu não tinha conhecimento na época, mas era um time bem legal e deu muito problema, velho. Foi difícil esse jogo. Cá está o nosso time completasso, galera. Vamos enfrentar aqui o PSV pela primeira partida da Champions League. A nossa caminhada começa agora, galera. Marquem esse episódio pra depois, quando a gente chegar na final, vocês se lembrarem aonde tudo começou. Olha só que mosaico fenomenal aí da torcida do PSV. Aí está Varane, o Mito. Quero ver ele brilhar na nossa defesa. Pode chegar com perigo. Tentou. Lá dentro da grande área. Tira de lá a cabeçada. A Arte já no começo fica com ela. Que perigo. Escanteio cobrado. Olha o perigo. Deixou sozinho. No rebote. Tira de lá. Olha o gol. Gol do PSV. Eles abrem o placar. 1 a 0. Defesa bateu cabeça ali na sobra do escanteio. E a torcida está fazendo festa. Pogba pode bater. Deixou espaço. Ele bate. Olha o golaço do Pogba pra fora. Ih, rapaz. Olha que bolão no meio. Deixou sozinho. Bateu. Pra fora. Vem, Cabela. Praibarbo. Na cara do gol. Pode empatar. Pode deixar tudo igual. E Barbo. Defendeu o goleiro aos 45 minutos. Olha o perigo. Deixou aberto lá embaixo. Olha o gol. Que golaço do PSV. 2 a 0. Cadê ali nosso saguero? O nosso lateral, galera. Cadê o Danilo? Deixou totalmente aberto. E que porrada. Que golaço. Escanteio já cobrado. Vem, Cabela ali. Vem chegando. Bateu de cabeça na trave. Pogba. Lá embaixo. Vem sozinho ali. Bacali. Tá na cara do gol. Pode fazer. Bacali dominou. Bateu. É gol. Daniel Kertl. Dá pra buscar, galera. Dá pra buscar. Olha isso. Os caras segurando a bola. Olha isso. Mano. Chega junto. Boa. Tentuando. Pra Ibargo. Na cara do gol. Concluiu. Salvou o goleiro. Filho da mãe. Quase. Fim de papo. A gente perde na estreia, galera. Tudo culpa daquele segundo gol que não tinha ninguém defendendo. Depois foi full ofensivo a gente. Mas não deu. Esse goleiro filho da mãe aí do PSV salvou demais, galera. Salvou muito. Cá está o nosso grupo, galera. Grupo B. PSG vem primeiro com saldo de gol 2 ali. Depois o PSV com saldo de gol 1, galera. A gente está em terceiro com menos 1 e o Real Sociedad com menos 2. Vamos lá então para a próxima partida aqui da Barca, meus caros amigos. A gente está jogando fora de casa aqui contra o Liverpool. Mas vamos em busca da vitória sempre, galera. Ih, rapaz. Que lançamento para o Sturridge de cabeça. Gol do Liverpool já no 1 minuto de jogo, galera. Cadê a nossa nova zaga? Eu não acredito. Ele ainda fez aquela comemoração dele. Caramba, velho. Pode tentar concluir. Deixou espaço. Ele bate. Que golaço! Meu Deus, cara. Olha o que fez o Pogba. Calma que eu estou aqui, galera. Nossa, até estourei o microfone agora. Olha isso. Na lateral. Dominou. Deixou espaço. Ele bate lá do meio da rua. Aquele canhão. Aquela porrada. Pogba fazendo seu primeiro gol no Newcastle. Demorou, galera. Mas saiu uma pintura fenomenal. Olha isso. Vou deixar para vocês todos os replays. Que golaço do garoto. Que bolão. Olha o Sturridge na cara do gol. Caiu a pênalti. Penalidade marcada aqui. Pênalti infantil nosso, velho. Aí não, Danilo. Hart vai pegar mais esse pênalti. Vai lá, Hart. Faz a comemoração. Olha lá. Bate lá. Bateu no meio. Bateu lá mesmo, galera. 2x1 o Liverpool. Pode tentar o cruzamento. Ganhou. Aí o perigo. Aí o perigo. Tira Sturridge na cara do gol. 3x1 para o Liverpool, galera. Não pode deixar isso acontecer. Cadê a nossa zaga? Olha isso, galera. No rebote sempre sozinho. Marquinhos. Ali. Não sei o que ele fez. Vem puxando. Fez a finta. Cabela. Olha lá. Avançando. Pode fazer um. Pode diminuir. E bateu para fora. Não, Cabela. Não. Cara, está difícil para o mito. Tentei tirar do goleiro. No canto ali. A bola raspa a trave. Puxou. Pode tentar cruzar. Cruzamento veio. Está sozinho. Cabeceou. Defendeu. Que filho da mãe. Ele defendiu. Vem de papo. A gente perde aqui para o Liverpool. É claro que o nosso foco era ganhar também a Premier League na segunda temporada. A gente tinha isso muito em mente quando a gente começou os nossos trabalhos no começo do ano. Só que essa derrota para o Liverpool, cara, em específico ali que foi que eu falei. Putz, eu acho que eu não vou conseguir jogar tudo muito bem. E já cai ali para terceiro colocado com 10 pontos. Mas ao menos a gente continua ali no G5. O Liverpool passa a gente com 11 pontos. Vou ter que focar nas Copas porque se eu continuar focando na Premier League, a gente não vai chegar inteiro para o final do ano. A gente precisa dessa vitória contra o time mais fraquinho aqui da competição Real Sociedad. Estamos jogando em casa, cara. A primeira vez que a gente vai jogar a Champions League em casa. Vamos lá, então. Eu troquei ali o Ian Uzay pelo Pogba. Muita gente falou nos comentários para eu tentar assim. Então, bora. A gente precisa fazer pelo menos 2x0 e torcer para que o PSG ganhe o empate ali com o PSV. E aí a gente já tem uma chance bem bacana. Olha o Bacali tentando fazer a finta. Já passou do primeiro. Bacali vai avançando, garoto. Pode chutar. Arriscou para fora. Mas a gente já chega com o perigo na primeira vez que a gente desce para o ataque. Falhei ali na defensiva. Olha lá. Cruzamento veio. Tira o gol. Na trave. O rebote tem que tirar daí. Fica com o Hart. Vamos, Barbo. Fez a finta no primeiro. Olha o Barbo. Pode tentar o cruzamento para a Cabela. Será que ele chega? Cabela. Bateu de cabeça. Gol. Cabela. Ah, sempre ele, galera. O camisa número 10. Decidinho de cabeça. 1 a 0 para o Unio Kesto. Olha lá. E Barbo cruzou certinho na cabeça dele. Só moveu ali. Nem pulou. Que bolão. Mano do céu. Pode chegar com o perigo. Olha lá. Tentou o chute. Não, Hart. Gol do Real Sociedal. Não acredito que o Hart fez isso, galera. O lançamento nas costas da nossa zaga matou totalmente. Depois o Hart fez coisa feia demais. Olha isso. Agora lá em cima. Lá embaixo. Sei lá. Para a Cabela. Na cara do gol. Bateu. Defendeu o goleiro. Ele não acredita estar no chão ali, galera. Olha o que fez o goleirão. Bateu muito bem o Cabela. Ele salvou só com uma mão. Passou. Tentou o passe. Vem chegando. Olha só o toque. Salvou o Hart. Percebeu. Esperou a passagem. Para a Cabela. Arriscou. No rebote. E Barbo pode matar. Gol. Doril Keston. Aos 90 minutos. No drama. Na emoção. O último lance de jogo. Roubou a bola Cabela. Deu o toque. Tentou concluir. No rebote sobrou. E Barbo. Chorando. A bola entra. Batendo na trave. O que importa é que a gente está vencendo. 2 a 1, galera. 2 a 1. E assim a gente já suspira um pouco ali na Champions. PSG vem em primeiro com 6. PSG vem em segundo com 3. E a gente com 3 também. Só que em terceiro colocado. Ah, não. Não acredito. Tivemos uma contusão no treino. Infelizmente, Varane deixou o campo com a virilha aberta. Vai ficar fora por 3 meses. Eu não acredito, galera. A gente acabou de contratar ele. Caramba. Não, 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 não. A gente está jogando fora de casa. Eu sei que vai ser complicado demais. É muito legal olhar para trás e ver se parece o Germán, cara. Nessa época, nem se cogitava a Neymar jogar lá. Era um time totalmente diferente. Mas é interessante olhar para trás e ver. O Newcastle era mais time que eles. Olha a escalação do PSG. Vamos ver como vai ficar aí o Ibrahimovic. Nazeri. Nazeri, cara. Davi Luiz ali. Mano, olha esse timaço, velho. É certo que saiu muita gente. Mas mesmo assim, eu acho que vai dar problema. Nosso time é bem humilde comparado ao deles, né? Mas cá está o Newcastle, Ibarbo, Gayle, Bacali, Cabela, Talisca, Pogba. Que bola, cara. Está sozinho. O passe girou. Boa, Hart. Veio de ladrão. Bola botada lá dentro. Tira. Está sozinho, Hart. Caramba, velho. Está jogando demais o nosso goleiro. Olha só que bela bola. O chute. Hart salvou. Olha o Ibra. Puxou. O carrinho veio. Ibra na cara do gol. Salvou. No rebote. Para fora. Que pressão do PSG. Tenta a bola ali para o Ibarbo. Será que ele domina? Ibarbo ganhou. Vai, Ibarbo. Boa. Vem avançando. O toque para Cabela. Na cara do gol. Tentou concluir. Que golaço. Gol. Aqui agora do Cabela. Mano do céu. O que ele fez? Caramba. Joga demais. Colocou essa bola na gaveta. Olha o Ibarbo. O toque é deixadinha. Bateu colocado. O goleiro nem pulou. Sempre ele. O mito está de volta. Cabela. Com sua habilidade. Sendo o mito dos mitos. Né, galera? Passe mais atrás. Vem chegando. No meio. Está sozinho. Tentou. Praianuzai na cara do gol. Mesmo machucado. 2x0 para o Newcastle. Ele abre os braços. Que contra-ataque mortal, cara. A gente estava no ultra-defensivo. Saímos ali. Tem onde o passe fenomenal. Conclusão de Anuzai. 2x0, galera. A gente está vencendo. Que placar aqui contra o PSG. E esse é o Newcastle que a gente conhece, cara. Cabela voltando. A ativa. Voltando. A puxar a responsabilidade. E a torcida do PSG fica calada no estádio. Quem faz festa é só o Newcastle. E cá está o sorteio. A gente vai pegar o Chelsea. Exatamente. Velho do céu. Agora, querendo ver. A gente já vai se matar aqui nas quartas de finais. Do outro lado tem o West Ham e o Manchester, galera. Estamos jogando aqui dentro de casa. Precisamos vencer o Paris Saint-Germain. Para garantirmos a vaga já na próxima fase. Olha lá. Puxou. Já tirou do primeiro. Olha o Cabela. Pode tentar concluir. Puxou de novo. Bateu. Para fora, Cabela. Para o Ibra. Ele domina. Fiz a finta. Olha o Ibra. Bateu muito fraco. Pensei que ele ia mandar aquele canhão. Olha lá. Para a Bacali. Está sozinho na cara do gol. Bacali. Tentou lá embaixo. Para a Ibarbo. Olha lá. Para fora, Ibarbo. Bate com a direita, cara. Não precisa bater com a esquerda, não. Pode tentar cruzar. Está sozinho. Puxou. O toque na cara do gol. Aí ele fez. Não, cara. Que bobeira nossa. Marquinhos novamente. Cabela escapou. Vem puxando. De novo. Para a Kelvin. Na cara do gol. Kelvin concluiu. No meio do gol. Boa. Ganhou. Sem falta nenhuma. Olha só. Vem puxando. O toque. No meio. Para a Kelvin. Arriscou. No rebote, Ibarbo. Gol. Do Newcastle. Bárbaro. E Bárbaro. Fim de papo. A gente consegue um empate heróico, galera. O resultado não foi como esperado. Mas beleza. Pelo menos a gente não perdeu. A gente já está classificado. Não tem como. A gente vai enfrentar só o Real Sociedad. Pelo sexto jogo. Independente do resultado. A gente já passou. Estamos na próxima fase. Foi difícil esse grupo. Mas eu acho que a gente fez uma bela campanha. Três vitórias. Um empate. Uma derrota. Está ótimo. Para esse jogo que eu fiz uma promessa. Se eu avançasse do Chelsea. O meu foco seria muito mais aqui na Capital One do que na Premier League. Que já estava bem balançado. Não estava jogando bem. Já estava caindo para quinto. Sexto colocado da liga. E eu falei não. Então pera aí. Que aqui a gente tem uma chance. Só que preciso vencer. E aí foi o jogo que a gente teve que jogar tudo para cima. Mas vamos lá então para a próxima partida aqui pela Capital One. Dessa vez em casa contra o Chelsea. Galera. Só temos uma chance. E temos que aproveitar. Vamos lá então galera. A gente vai jogar na chuva mesmo. Eu sei que vai ser difícil. Mas eu acredito na vitória. Vamos lá. O Manchester United ganhou de 3x1 do Weston. E o Stoke também ganhou. A gente precisa fazer a nossa parte para na final pegarmos o Manchester. Imagina. Imagina a gente contra o Manchester. Olha só ele. Fez a finta. Pô. Pode bater. Arriscou. O canhão. Quase galera. Vou fazer a finta. Conseguiu passar. E a Nuzay. Abriu para ele bater. Bateu. E a Nuzay. Corta. Ah. Filho da mãe. Ih rapaz. Olha o bolão para o Ibarbo. Está sozinho na cara do gol. Que lançamento. Será que ele mata? Ibarbo. Bateu. Para fora. Cabela. Lá em cima o Cabela. Que bolão para a Bacali. Está na cara do gol. Bacali. Tentou fazer a finta. Agora vai. Cortou. Não acredito. Esse goleiro está mitando. Vem de papo 0x0. A gente vai para a prorrogação. Gol toque. Dominou Ibarbo. Fez a finta Ibarbo. Vem chegando. Pode concluir. Bateu Ibarbo. Gol. 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 Do Neil Castro. E Bárbaro é o nome dele. Aos 94 minutos. Ele domina. Faz a finta no zagueirão. E depois bate colocado. Sem chances dessa vez para a Porto A. 1x0 galera. Que jogo complicado demais. Vem chegando o time adversário. Bolão na cara do gol. Está impedido. Por sorte. Nossa velho. Que golaço do Shirley. Quase. Lançamento veio de novo na cara do gol. Dessa vez sorte. Toda hora esse lançamento está funcionando. E toda hora a Hart está salvando. Porto A vai perdendo a grande área. O cruzamento veio. Porto A de cabeça. Quase ele fez. Eu não acredito. Tira daí time. Tira daí. Fim de papo. A gente consegue a vitória. Suada na raça. Mano do céu. Que jogo complicadíssimo. Mas nós vencemos o Chelsea. Avançamos para a próxima fase. E já foi sorteado galera. Olha isso. A gente vai pegar o Manchester já nas semifinais cara. Aí não vale galera. Aí não vale. Vamos lá então galera. A gente está jogando em casa. Está limpo. Isso é ótimo. Nosso time está um pouco cansado. Mas eu acredito na vitória. Ruining Vampires de Maria. Mano. O Manchester é o nosso carrasco galera. A gente só perde para eles. Eu acho que foi três derrotas. E nenhuma vitória até agora. Nos nossos confrontos galera. Puxou no meio de dois. No meio de três. Hard defendeu já no começo. Que perigo. Olha o Cabela. Girou. Cabela pode concluir. Bateu o Cabela. Vem girando. Fez a finta no primeiro. Dei carrinho. Totalmente errado. Do chute. Hattie. Mais uma vez salvando o Newcastle. Cruzamento. Veio. Felaine. Ganhou de cabeça no segundo. Rooney. Dominou. Tentou o toque. Felaine. O cabeludo. Filho da mãe. Faz o primeiro gol do Manchester. Velho. Nossa zaga. Mais uma vez bateu cabeça. Olha lá. Ninguém conseguiu marcar. Todo mundo foi em cima. E depois ali sozinho o Felaine galera. Sozinho. O Cabela vem puxando. Ninguém vai apretando. Ele vai indo. Fez a finta em dois. Fez a finta em três. Cabela bateu. Salva o goleiro. De novo galera. De novo. Vem de papo. A gente perde galera. Dentro de casa. O primeiro jogo da semifinal. Aí complicou demais pra gente. Mas vamos lá então para o próximo jogo. Aqui o último das semifinais. Galera. A gente perdeu o primeiro de 1 a 0. E precisamos reverter fora de casa. Tudo tá contra a gente né cara. Todos os fatores. O Stoke City vai ser o grande finalista do outro lado ali. Venceu de 5 a 1 do outro time. Mais uma vez o estádio fenomenal. A bola já vai rolar mais uma vez pela Capital One. Vem Cabela na cobrança. Ele pode fazer. Bateu. O goleirão agarra ali. O Lindegardt. Quase galera. Já deixou. Olha lá o Cabela. A bola desvia no meio do caminho. A gente até... Ih rapaz. Deixaram o Cabela sozinho. Deu tempo dele dominar. Bateu. O goleirão salva novamente. Hamzik. Cruzou. Olha o perigo. Tá sozinho. Furou. Por sorte a nossa. Ih rapaz. Vem chegando o Di Maria. Pode tentar alguma coisa. Fez a finta no primeiro. Puxou de novo. Olha o Di Maria. Salvou o Hart. Na trave. Vai pra fora. Di Maria. Brilhou ali. Puxou 2. Puxou 3. Caramba. Quase ele faz um golaço. Dominou o Gale. O bolão vem pra Bacali. Ele deixou passar aqui. Lance e Bacali concluiu. Salva o goleiro. Ele já recebe. Pode tentar o cruzamento. Será que chega alguém? Dominou o Gale. Vai. Vai Pogba. Bate Pogba. A bola bate em todo mundo. Juizão deu. Penalidade marcada. Eu não acredito. Ele marcou galera. Olha lá no replay. Foi em cima do Gale. Eu não sei. Nossa mano. Foi muito confuso. O importante é que o Juizão apontou ali pro centro. Vamos lá. Aí vem Cabela na cobrança. Bateu. No canto. 1 a 0. Tudo igual no placar agregado. Cabela é o nome dele galera. Mandou acalmar ali a torcida. Espera um pouquinho. E agora galera. Tem que segurar a bola aqui. Kelvin. Fez a finta no primeiro Kelvin. De novo. Na cara do gol. Kelvin é o nome dele. Que golaço aos 90 minutos. Eu tava tentando segurar o jogo no ataque. Mas o Kelvin disse. Não. Vamos pra cima. Que golaço do garoto. A torcida do Meister não acredita. Todo mundo coloca a mão na cabeça. Olha o que fez o Kelvin galera. Fez a finta em dois lindamente. Depois emendou. Aquela porrada ali. Lillengard. Não consegue defender. 2 a 0. A gente vai eliminando o Meister fora de casa. Fim de papo. A gente avança para a próxima fase. De uma maneira histórica galera. De uma maneira dramática. 2 a 0. Fora de casa. Revertemos o resultado que parecia impossível. Esse é o Newcastle galera. E muita gente tava me perguntando. Mu. Mostra a artilharia. Aí da Barclays. Tá aqui galera. Cabela. É o artilheiro com 11 gols. Depois vem ali. O Cavani com 10. O Deney. Com 10 também. Vamos vender o Ibarbo aqui. Por 16,200. E o dinheiro que a gente receber dele. A gente vai lá e compra o imóvel. No meio da temporada. Foi meu grande acerto. Eu me desfiz do Ibarbo. Que foi. Cara. Minha pior decisão. E aí sim. Eu contratei bons jogadores. Aí eu trouxe. Se não me engano. Tá falhando pro gol. Eu trouxe. Se eu não me engano. Também. Lacazette. Lacazette chegou nessa época. E o time mudou. O time mudou. Foi outra coisa. O Hart era horrível no gol. Ele falhava demais. O Leno ali. Pô. Deu um reforço muito grande. Eu provavelmente trouxe alguns outros jogadores. Que eu não vou me lembrar. Peço perdão. Mas pra mim foi esses dois. Cara. Tá falhando na zaga. E lá cagou no ataque. Irmão. Aí o time fez assim. Beleza. A gente assinou com o Lacazette. E agora com o Firmino. Ainda dá pra comprar um goleiro. Será que a gente vende o Hart e contrata o Leno? Não sei. E aí? E cá está o nosso time. Galera. Lacazette. Olha só. Olha o over dele. É muito bom. Ele tem 4 de finta. Isso é ótimo. Bate ali com a perna na direita. Pode jogar de PD também. Ok. E o Firmino está aqui na reserva. Não sei quando eu vou estrear ele. Mas ele também é um ótimo jogador. Olha isso. Muito bom. Ok. Eles aceitaram. Então vamos lá. Leno. Chegou ao nosso time. Galera. Cá está a galera. Olha só. Essa é a nova versão aqui do Newcastle. Vou mostrar de outro jeito. Temos ela assim também. Deixem nos comentários qual vocês preferem. A 1.0. Ou a 3.0. Que é essa daqui. Nós vamos lá. Vamos para o segundo jogo aqui contra o Tottenham, galera. Contra o Spurs. Fora de casa. Pela FA Cup novamente. O primeiro jogo deu 2 a 2. Então a gente precisa vencer para nos classificarmos para a próxima fase. Vamos lá. Cara, eu lembro demais esse jogo contra o Spurs. Foi as quartas da Copa... A da FA Cup, se não me engano, né? A FA Cup a gente não tinha conquistado na temporada passada. Esse eu acho que foi o jogo que eu mais recordo. Eu acho que foi o melhor jogo da história minha no Newcastle. Eu sei que teve outras grandes partidas. Você vira voltas. Mas esse jogo, irmão... Cara, foi um show de gols. Um show de ataque. Dois times ofensivos. Para mim, tapar o palco aquele Flamengo e Santos lá. Ronaldinho contra Neymar. Para mim, é nesse nível esse jogo, velho. Já fez a finta. Olha o Lacazette. Pode tentar arriscar. Deu espaço. Ele já conclui no comecinho do jogo. Olha o Spurs na cara do gol. Quase fez falta. Lá em cima está sozinho. Já conclui. Marca o primeiro, Paulinho. 1x0 para o time adversário. A torcida faz festa. Já recebeu o De Jong. Deixou para lá. Lacazette. Olha lá. O concluiu. Por cima do gol. De novo, o Danilo Lund está com o pênalti lá em cima. O toque. Lá naquela posição. Bateu. É gol. 2x0. A De Baior de novo, mano. Olha o Bacali. Já puxou. Foi para o meio. O Bacali tentou o toque. Que bolão. Vem chegando. Pogba é o nome dele. Que golaço. Que jogada individual do Bacali, galera. Jogou demais agora. Olha lá. Ele puxou. Foi para o meio. Fez a finta. Olha que toque na frente, cara. Nas costas. E chegou o Pogba matando. Olha lá. Olha o Spurs na cara do gol. A De Baior tentou concluir. Salvou. Muito bem o Lena agora, galera. Que defesa. Cabela dominou. Lá vem Cabela avançando. Já puxou de mais um. Olha o Cabela tentou concluir. Na trave. Que azar o nosso. O bolão vem para Cabela. Lá embaixo para Pogba. Vem chegando. Devolveu o Cabela. Gol. Do Newcastle. Que golaço. Que jogada bem trabalhada. 2x2. Tudo igual a gente buscou o resultado. Cabela sempre ele dando jeito. Mitando, né, galera. Puxando a responsabilidade. Empatamos e vamos em busca da virada da tempo. Ih, rapaz. Olha que perigo. Olha que perigo. Vem puxando para dentro da grande área. A Debayor faz 3x2. Sempre o rebote é deles. Na cobrança eles canteiam. Conseguiram trabalhar. Olha lá. Puxou. A nossa zaga dorme demais. Olha isso, cara. Santão. Pode chegar com perigo. Olha lá. Puxou. Olha o lateral. Tentou o toque. Ih, vem Lacazete. Salvo o goleiro. Eu não acredito, galera. Que defesa foi essa aos 90? Vem Cabela na cobrança. Está lendo lá dentro da grande área também. Olha o Leno. Cabeceou, mas cabeceou errado. E vem Santão. Pode tentar concluir. Bateu Santão. Olha a conclusão. Olha que golaço. Gol do Newcastle. Santão bateu colocado. Aos 90 mais acréscimos. A gente deixa tudo igual 3x3. Que jogaço, meus caros amigos. Que jogaço. A gente vai para a prorrogação. Agora quero ver quem vai aguentar mais. Tentou. Ih, rapaz. Será que o Lacazete ganha? Lá vem o Lacazete. Tentou driblar para as costas. Puxou o Lacazete. Vem na frente. Está na cara do gol. Pode marcar o Lacazete. É gol do Newcastle. 4x3. A gente consegue uma virada. Galera, que jogaço. Vem chegando o Spurs. Olha lá o bolão. Dentro da grande área. É o Debaiole. Deixou. Gol do Tottenham. Tudo igual 4x4. Olha lá. Acho que foi o Cabu que furou. Depois ali o Santão. Caramba. Olha esse gol, galera. Vai, Onuzai. Tentou o bolão para o Lacazete. Está na cara do gol. Lacazete. Saiu. Olha o gol. Gol do Newcastle mais uma vez. 5x4, galera. Lacamito. Lacazete. Eu não sei qual pode ser o pedido dele. Mas ele já entrou fazendo dois gols na estreia. Olha aqui, bolando. E Onuzai. O goleiro saiu. No mesmo momento ali. Faltando alguns segundos para o goleirão chegar. Ele bate. 5x4. Que jogo é esse, meus caros amigos? É só a gente segurar que o resultado é nosso. Vamos lá. Fim de papo. A gente consegue vencer o Tottenham. E passamos para a próxima fase. Num jogo, galera. Que vai ficar gravado para sempre. 5x4. Exatamente. Aquele jogo que você sabe que os dois times deram o máximo, galera. E aqui estão, galera, os artilheiros aí da Champions. Em primeiro vem o Hazard com 6. Em segundo, o Tevez. Ali da Juventus com 5. O Diego Costa em terceiro com 5 também. Já o nosso jogador que mais fez gol ali é o Cabela com 4. Então se a gente fizer dois nessa partida, já passamos a ser o artilheiro aqui da competição. Cara, e olhando para trás, o começo dessa Champions League. A gente só pegou pedreira, mano. Era só jogo difícil, as oitavas. Mas, cara, essa Champions, eu acho que está no top mais difícil que eu já joguei na minha vida. Mosaico incrivelmente bonito, rapaziada. E agora, imagine como que está o psicológico dos jogadores. Aí o time da Juventus bem escalado ali com o Tevez. Lorente, bufou no gol do resto do time. Bacari, Lacazete, Cabela, Firmino, Pogba, Tioté, Varane, Santon, Marquinhos, Danilo e Leno. Um time maço, na minha opinião, hein? A gente conseguiu montar um belo elenco em torno aí dessas duas temporadas. Mas vamos lá, agora é a hora. Olha que chute! Lacazete, quase mata o Leno. Que porrada lá no meio da rua. Vem puxando mais embaixo. Olha que bolão. Toque lá em cima. Lá vem Lacazete. Fez a finta, Lacazete. Pode concluir. Bateu! Não! Lacazete! Mandou calmar ali, galera. Olha o que fez o camisa número 9. E golaço aos 10 minutos pra gente abrir o placar. Olha isso, ele fez a finta. E concluiu muito bem. De perna esquerda mesmo. Pra ele não tem essa. Buffon até tentou, mas não chegou nela. Lacazete, o matador. Pode sentar o toque mais na frente. Olha que bolão. Marquinhos devolveu pra Tevez. Salva! O rebote! A bola vai pra fora, galera. Olha que bolão. Romo fez a finta. Na cara do gol, Tevez pode marcar! Gol da Juventus! Carlito Tevez é o nome dele. Olha lá, deixando tudo igual. Fez a finta ali no Pogba, tocou. E aí, Tevez, só ele o goleiro. Marcou, galera. Vai lá, Lacazete, vai. Tentou o toque. Que bolão lá na frente. E vem chegando o Bacari. Pode chegar com perigo. Já fez a finta. Bacari tá na cara do gol. Pode matar o Buffon! Gol! Do Neil Gerson! Calma, calma que eu tô aqui. Olha lá que finta ali do Bacari. Ele já puxou. O Buffon até saiu, mas chegou atrasado. E olha o Bacari batendo lá no canto. Botando a gente de novo à frente. Dois a um. Olha só. Que bolão. E vem chegando. O Lacazete dominou. Pode fazer mais um. Olha o Lacazete. Tentou fazer a finta. Não sei por que eu fiz aquilo, galera. Não era pra fazer esse drible. Vou ganhar. E ganhou. Olha só. É desarmado. E vem ganhando o Pogba. Tá na cara do gol. Pogba! Pogba! Pra fora! Eu não acredito! Pogba não consegue fazer, galera. A bola passa muito perto. Olha isso. Caramba! Já domina. Tenta fazer alguma coisa. Tentou fazer a finta. Já passou de primeiro. Lá vem Cabela. Puxou de novo. Meu Deus do céu. O que joga? E já vem fazendo a finta. Pode concluir. Bateu! Por cima do gol. A bola passa muito perto. O cruzamento. A bola vem viajando. Ganhou! Passa muito perto ali. Lá vem puxando. Olha o Cabela. Já passou do primeiro. Já tentou o bolão. Lá vem Bacari. Devolveu pra Cabela. Na cara do gol. Bateu! É gol! 3x1 para o Newcastle. Cabela é o nome dele. Aos 84 minutos. Juventus com menos dois jogadores. Pode jogar com perigo. Tentou o cruzamento. Olha lá o bolão. Lembra o nome dele? Joga muito esse goleiro, galera. Fim de papo. A gente consegue uma vitória fenomenal. Fora de casa. 3x1 em cima da Juventus. Aí eu senti firmeza, galera. Aí eu gostei. Tá chovendo. A parada vai ser complicada. Mas eu acredito que dá pra gente vencer. A gente já vinha de campeão da Capital One, né? Então, pô, jogar de novo. E tentar segurar esse título por mais uma temporada. Claro que era muito importante. Ficou mais troféu e mais glória pro Newcastle. E mais o time se sentia que poderia alcançar mais coisas. Então, pô, tava muito feliz de estar mais uma final. E cá está toda a campanha. A gente conseguiu passar de uma maneira histórica contra o Manchester. O time do Stoke é um time humilde, galera. É um time bem mais fraco que a gente. Kelvin já tentou fazer a finta. Já passou. Kelvin pode arriscar. Bateu! A bola vai pra cima. Mas o Newcastle já chega muito bem no começo. Tenta o bolão pra Kelvin. Já esperou a passagem ali. Lacazete. Que bolão? Será que ele domina? O Lacazete roubou. Na cara do gol! Ele bateu pra fora. Aí não, Lacazete. Aí não. Ih, olha lá. Outro lesionado. E não foi por falta de estamina, não, cara. CPU bateu nele. E é o nosso único lateral esquerdo, galera. Ele vem puxando. Meu Deus, como que ele passou ali? Tá na cara do gol. Bateu! Leno salva! Que defesa sensacional. Olha lá. Quase que eles abrem o placar, galera. Eu coloquei o Cabela pra jogar, galera. Mito vai entrar pra fazer a diferença. Escreva o que eu tô falando. Enxergando o Kelvin. E já devolveu. Tá sozinho. A Anuzae na cara do gol! Gol! O Daniel Keston! E a Anuzae, o juizão, deu gol contra. Mas o que importa é que a bola tá lá dentro, galera. 1 a 0. A bola rebateu ali. Caramba! Vem de papo. A gente é bicampeão da Capital One. Jogadores já vêm fazendo a festa. E o time adversário não acredita, galera. Com um golzinho contra ali. Um golzinho chorado. A gente vence. E já somamos mais um título aqui na nossa história no Newcastle. Newcastle e o United é campeão! Mais uma vez. O grande. O poderoso. Newcastle, galera. Pô, tá maluco. Jogo contra a Juve. Oitavas de finais. Esse jogo tá marcado pra sempre na minha vida, mano. Vamos lá então para o grande jogo aqui do vídeo. E o grande jogo até agora. O segundo aqui em casa. Dessa vez contra a Juventus. Pela Champions League. Eu acho que foi o jogo mais difícil de uma Champions que eu já joguei, velho. A gente tava com o resultado bom. Embaixo do braço. O que a Juventus fez. Rapaz, é difícil você ver hoje em dia um time com tanta raça igual a Juve. Esse jogo pra mim é realmente... Mano, foi o mais difícil. E vem chegando. Lá pra Lucas. Pode cruzar, Lucas. Cruzamento veio. Ganhou Tevez! Pra fora. Ih, rapaz. Quem se lesionou? Foi o Yanuzay. Eu não acredito. Senti o ombro. Olha lá no replay pra vocês. Yanuzay caiu ali. Ih, cara. Se lesionou feio. Mais um pra coleção. Fechadinha. Bolão pro Tevez. Lá na frente pra Marquise. O Bateu! É gol da Juventus! 1x0. Eles abrem o placar. 3x2 no agregado. Vem sozinho ali Cabela. Será que ele domina? Já tirou no domínio. O Cabela tá na cara do gol. Pode marcar a Cabela. Bufão! Tá na cara do gol ali. Lacazete tentou fazer a finta. Já passou. Lacazete bateu. Bufão no rebote. Goal! Lacazete! Deixando tudo igual. 1x1, galera. E 4x2 ali no placar agregado. Que beleza. Que bolão lá embaixo. Vem chegando. Pode fazer mais um. Puxou. Chutou! Na trave! No rebote o chute. Vem pra fora. Ih, rapaz. Olha o Tevez. Vem avançando. Tevez fez a finta. Que bolão lá embaixo. Vem chegando! Não! O da Juventus! 2x1 e 4x3 no placar agregado. Se eles fizerem mais um, deixam tudo igual. Não podemos deixar isso acontecer, galera. Não podemos. Ih, vem puxando. Demolveu pra Pogba. Tá na cara do gol. Pogba! Penalidade marcada! Eu quero ver se vai ser expulso. Lá vem Cabela. Na cobrança. Bateu Cabela! Bufão! Ele defende o pênalti do Cabela, galera. Olha aí o mito da camisa número 1. Bateu mal demais também ali. Quase no centro. Olha o Cabela. Tentou passar de primeiro. Já passou. Lá vem Cabela avançando. Olha só. Afinta em mais um. Cabela pode pintar o golaço. Pra fora! Eu não acredito! Bateu com a esquerda, que não é boa. Mas ele foi pintando todo mundo na hora da conclusão. Não foi feliz. Olha que perigo. Ih, vem chegando. Passou o Teves. Tá na cara do gol. Teves tentou passar, mas um chutou! Gol! Da Juventus! 3x1 é o placar, galera. Eles conseguiram. Olha o que fez o Teves sozinho, galera. Sozinho driblou todo mundo. E empatam no placar agregado. Agora eu quero ver que jogo é esse. Cabela perdendo o gol. Teves marcando. Caramba! Só poderia ser na Champions League. Fim de papo no tempo normal. A gente vai pra prorrogação pra decidir tudo. Já passou o Kelvin. Tentou o balão pra Lacazette. Tá na cara do gol. Olha o Laca! Caiu! Juizão não deu! Você tá louco! A deixadinha vem pra Cabela. Lá vem Cabela. Devolveu pra Lacazette. Tá na cara do gol! Pra fora! Eu não acredito! Realmente a bola não quer entrar. Olha isso! O bolão devolveu pra Kelvin. Tá na cara do gol, Kelvin. E vai, Kelvin! Ganhou! Botou na frente e chutou! Pra fora novamente! Eu não acredito o que tá acontecendo. Realmente tem alguma coisa que a bola não quer entrar, galera. Não quer entrar. E lá vem Cabela puxando. Puxou. Tentou o toque mais atrás. E vem chegando no meio. Olha lá o De Jong. Pode matar! Mateu! E mandou a torcida ali da Juventus ficar quieta, galera. Olha que passe. Deixou no meio. E vem chegando a conclusão. Bateu muito bem. 3x2 no placar geral. 5x4, galera. Vencemos o Buffon. E o Lacazette pula ali em cima do De Jong, que fez o gol pra salvar o Newcastle. E de palco a gente consegue a classificação, mesmo perdendo. Que jogo, galera. É por isso que eu amo a Champions League. 5x4 no placar agregado. A Juventus buscou resultado. E quase levaram. Eu sei que vocês estavam comentando agora. Cadê a classificação? Quem vai pegar quem? Nas quartas de finais, a gente vai enfrentar o Real Madrid. E ali embaixo, Chelsea versus Barcelona. Rapaziada, o que é isso? O que é isso? A gente já vai pegar aquela pedreira agora que é o Real Madrid. Agora complicou. Foi tudo, galera. Foi tudo. O torcedor que passou e conseguiu sobreviver ao duelo da Juventus, ter agora que ver um Real Madrid, cara, nas quartas de finais. Eu falei, a gente só pegou pedreira nessa Champions, cara. Foi uma Champions histórica do Newcastle e a gente não tinha time pra isso. A gente olhando o plantel lado a lado. Pô, é só a craque Cristiano Ronaldo, pô. Tava voando nessa época. A gente tinha grandes estrelas. Marcelo tava voando na lateral. Outros grandes jogadores. E a gente humilde, cara. Mas, Newcastle é Newcastle, né? Mas vamos lá então, galera, para o grande jogo. É agora ou nunca. Precisamos vencer aqui fora de casa. Ou pelo menos não perder. Para no jogo da volta a gente buscar ali a classificação. Olha esse mosaico fenomenal do Real Madrid. Tá aí, Valerani, que vai reencontrar o seu ex-time. Exato, galera. Cristiano Ronaldo, Bale, Isco, Modric Cross e a galera toda que você já conhece. Em torcida, tá fazendo uma festa inacreditável. Já tô sentindo a pressão, galera. Newcastle vem do outro lado ali com o Leno, o Danilo, o Marquinhos. Esse aqui é o nosso maior jogo da carreira. A gente não pode dar bobeira. Precisamos jogar muito bem. E bolão ali. Vem chegando o Modric. Deixou para a Bale. Pode cruzar. Olha o cruzamento. Cristiano Ronaldo. Por cima. Termino puxou. Tentou o passe. Tá sozinho. Cabela na cara do gol. Cacilas. Que defesa sensacional do goleirão do Real Madrid. Quase, quase a gente abre o placar. Olha isso. Caramba, que azar o nosso. Olha lá que bolão. Domina. Botou na frente o Bacali. É ele o goleiro. Olha o Bacali. Pode concluir. Bateu. Para fora. Perdeu uma chance incrível. Agora o Newcastle com o Bacali. Só ele o goleiro. Olha lá. Tentou o cruzamento. Tá sozinho na cara do gol. Olha isso. Chute. Pleno. Salvou o goleirão agora do Newcastle. A deixadinha veio para Cabela. Tá na cara do gol. Cabela fez a finta. Não consegue. Firmino. É desarmado e se machucou. Olha isso, galera. Mais um. Mais um lesionado. Não é possível. Vocês estão de sacanagem comigo. Ih, rapaz. Olha só. Entreguei. Tá na cara do gol. Bateu. Gol do Real Madrid. 1x0. Marcelo é o nome dele. Eles abrem o placar. Eu não acredito, galera. Recuei mal demais. Ele vem puxando lá em cima. Passando em Anuzay. Será que ele domina? Dominou. Olha lá. Tá dentro da grande área. Tentou. Lacazete. De cabeça. A bola passa por cima do gol. A gente perde para o Real fora de casa. Pelo menos não foi demais. Dá para buscar esse resultado. Ainda dá para a gente contestar em casa. O problema mesmo do Real, galera, é a defesa deles. Eles são muito fortes. Vamos ter que jogar com o time assim mesmo. São Tom, Varane, Marquinhos, Danilo, Tioté, Pogba, Cabela, Bacali, Lacazete e Anuzay. Cansado. Por enquanto vou deixar ele porque não temos outro jogador melhor. Infelizmente o Firmino está lesionado, né, galera? Estamos apostando tudo e as chances de a gente não passar é grande. Olha a deixadinha para a Bale. Vem chegando. Fez a finta. Olha lá o gol. Quase. Chutou. É gol. Gol do Real Madrid, galera. 1 a 0. Eles abrem o placar. Agora complicou. 2 a 0 no placar agregado. Olha o Pogba, galera. Vem tentando puxar. Fez a falta ali. Concluiu mesmo assim. Salvou ali o Cacilas. E o Juizão marcou a falta mesmo assim, galera. Lá vem Cabela na cobrança. Ele pode marcar. Bateu o Cabela. A bola passa muito perto. Pogba. A deixadinha para a Tioté. E vem chegando. Que bolão. Está na cara do gol. Bateu. Salvou o Cacilas. A bola dela está viva. Ih, Juizão. É pênalti. Juizão marcou. Penalidade máxima marcada. Cacilas foi só na perna do Bacali. Olha isso. Caramba. Acertou ele ali. É Cabela versus Cacilas dessa vez. Na última, Cabela perdeu. Dessa vez ele não pode perder. Vai bater. Será que erra? Será que bate? Bateu é gol do Newcastle. 1x1. Tudo igual. E 2x1 no placar agregado. Precisamos de mais um gol, galera. Olha lá o Real. Que perigo. Tenta atirar de lá. Olha a cabeçada na Travilino. O Travessão salvou a gente. Olha lá o bolão. É para Bacali. Está na cara do gol. Já ganhou do Pepe. Lá vem Bacali. É pênalti de novo. Penalidade marcada mais uma vez. Olha isso, galera. Pepe só foi ali na perna do Bacali impedindo a passagem. Pênalti bem marcado mais uma vez. É de novo Cabela contra o Cacilas. Vamos ver o que vai acontecer, galera. Lá vem Cabela na cobrança. Bateu Cabela. Gol! O Newcastle, galera. Mandou ali ter calma, esperar um pouco. 2x1. A gente vira e empata no placar agregado. Vamos em busca dessa virada. Vamos tentar aí eliminar o Real Madrid já agora no tempo regulamentar. Vamos lá, galera. Tentou para lá a Cazete, galera. Será que ele domina? Dominou. Está lá. Na cara do gol. Bateu. Gol! Lacazete! A gente vira para cima do Real. É dele. Lacamito. Lacazica. Lacagol! Que beleza, galera. 70 minutos. Agora é só segurar que o resultado é nosso e a vaga também. Que lançamento do Danilo. Lacazete dominou. Bateu de fora da área mesmo. E marca mais um. Era para o Lacazete, mas ele está impedido. Dessa vez ele não está. Está na cara do gol de novo. Olha o Lacazete. Pode concluir. Bateu. Dessa vez ele bate mal demais. Bateu com a pena trocada. Cristiano Ronaldo mandou a bola lá para dentro. Está sozinho. Bateu. Leno. Salvando, galera. Salvando. É só isolar e esperar pelo apito. Fim de papo. A gente é classificado para a próxima fase. Avançamos de uma forma histórica. Levando o primeiro gol. A gente buscou. Corremos atrás. 3x1 é o placar final. E 3x2 o agregado. Galera, que jogo. Que campeonato é esse da UEFA. Buscamos. Estamos nas semifinais. O tão temido Barcelona de Neymar, Suárez e Messi. Lembra? Pô, quem não lembra, cara? Quem não lembra? Foi um grande duelo, mas vou falar para vocês. Foi ali um momento que a gente sabia muito bem como o Neymar jogava. Como o Messi jogava. E aí foi um show que a gente deu em tática para conseguir anular esses caras, velho. Para mim foi o melhor jogo. Assim, em quesito tático, foi a melhor época do Newcastle. Esse foi o jogo do Newcastle em conseguir segurar essas estrelas. A gente é visitante aqui. Na casa deles vamos jogar o primeiro e o segundo jogo lá em casa. O problema está aqui. Eu usei demais os nossos jogadores no jogo passado. A gente pode enfrentar ali o Bayern de Munique ou o Borussia Dortmund na grande final. Eu acho que vai ser o Bayern. O Bayern é muito mais time para passar, na minha opinião. Bayern contra aí Barcelona ou Newcastle. Neymar, Messi, Deulofeu, Iniesta, Busquets, Aquitite, Martínez, Daniel Alves e o resto ali da galera. Rapaziada, a parada vai estar difícil demais. Mas do outro lado temos Newcastle aí com o time que a gente já conhece. Só que a gente está cansado, né? Bacali, Kelvin, Cabela, Giannuzzi, Joté, Pogba, Cabu, Jamet, Marquinhos, Santon e Leno no gol. Ih, rapaz, entreguei a bola. Olha só o Barcelona. Quase o Messi faz. Galera, eu vou deixar aqui em outro defensivo e também colocar aqui para a tática contra-ataque. Vão só jogar no erro do Barça. Olha ele, tentou para Cabela. Lá vem Cabela. Tentou fazer a finta. Caiu ali. Pode concluir. Mateu. Um gol! Cabela é o nome dele abrindo o placar para o Newcastle em cima do Barcelona, galera. Ainda mais fora de casa. Olha o que aconteceu. Cabela fez a finta ali e depois passou mais uma vez. Concluiu batendo colocadinho no canto ali. Um a zero. A gente abre o placar. Agora é todos na retranca. É uma retranca total. É oficial. Cabela é o novo artilheiro da Champions. Oito gols já. Tentou para Cabela. Dominou Cabela. Vem passando ali. Bacali. Está na cara do gol. Bacali. Dominou. Pode fazer mais um. Bateu. Salvo, goleiro. Eu não acredito. E deu pênalti. Penalidade marcada. Vamos ver se foi mesmo. Olha lá no replay, galera. Olha o que o Bravo fez. Veio ali. Bacali. Ih, rapaz. Não foi nada. Foi um trombo ali sem bola, sem querer. E agora? Será que eu dou uma de fireplay e não marco? Ou eu bato e marco? Eu acho que se a gente está para jogar, temos que jogar para vencer. Lá vem Cabela. Vem bater. Bateu. Não. Do Newcastle. Mandou ali escutar a torcida. Quero escutar. Eu quero ouvir. 2x0. E está aí fazendo festa. A torcida do Newcastle fora de casa. Lá vem o Neymar. Olha o Neymar. Ganhou ali. Vem tentando. Vem abusando ali o Brasileiro. Tentou o cruzamento. Leno salvou no rebote. Para fora. Messi perde um gol sem goleiro, sem ninguém. Olha isso, galera. Joté chegou junto, mas o Messi errou. Deu o Lofel. Pode cruzar. Tentou o cruzamento. Está sozinho o Messi. Leno. Que defesa sensacional do nosso goleirão, galera. Mas não morreu ainda. Olha lá o Barcelona. Vem tentando. Leno novamente. Agarra. Joga muito. Esse está falendo, galera. Pega demais. Já fez a finta no primeiro. E vem puxando. Olha ele. Passou de novo. Olha aí, rapaz. Pegaram. Cabela pode fazer seu hat-trick. O primeiro aqui na Champions. Será que ele faz, galera? Lá vem Cabela na cobrança de falta. Bateu. O goleiro salva. Na linha. Que perigo. O toque vem e esta. Por cima. Barcelona está jogando mal. Messi com ela. Tentou passar. Olha lá o chute de novo. Leno. Salvou. No rebote. Tentou para Neymar. Olha o Neymar. Fez a finta. Bateu. Leno salvou no rebote. Olha isso, galera. O Barcelona simplesmente não consegue marcar. Olha que bolão para o Lacazette ali do Kelvin. E vem Laca no contra-ataque. Laca é o goleiro. Olha o gol. Olha o gol. Bateu. Na trave. Eu não acredito. O Lacazette não consegue concluir. Não consegue matar o jogo. Para Pogba. Recebeu. Para Laca. Lá em cima. Olha que triangulação. Vem fazendo ali. Juizão marcou. Penalidade marcada. Muito ofensivo esse ataque. Mais um pênalti para o Newcastle. E deu até vermelho para o Mascherano, galera. Segundo pênalti da noite. Será que é mais um para o Newcastle? Olha lá. Pegou, né? Só a perna ali do Bacali. Ele foi fazer a finta. E o Mascherano foi ali só na perna do garoto. Olha o Laca. Vai bater. Lá vem. Concluiu. Bateu. Salva o goleiro. Eu falei, galera. No canto esquerdo é muito mais fácil de fazer. Mas fim de papo. A gente consegue vencer o Barcelona fora de casa. 2x0. Que resultado fantástico. O jogo está chovendo. Então vai ser complicado. Mas eu acredito que dá para a gente conseguir vencer. Ou pelo menos empatar. Não podemos perder um resultado acima de 2x0. Então vamos lá. Vamos para a parte finalista. Já está definido. É o Bayern de Munique, galera. Quem será o segundo? Eu não sei. Eles ganharam de 3x2 ali no placar agregado do Borussia Dortmund. Vamos lá então. Porque a partida já vai começar. Está aí, Varane. Está apreensivo. Eu sei, galera. Agora é a hora que tudo se define. Olha lá. Passando o Lacazette. Para ele, galera. Ele dominou. Não sei se estava impedido. Não, mas bateu. Salvo o Bravo. Que defesa. Já no comecinho ali do goleirão do Barcelona. Olha o Cabela, galera. Fez a finta. E já tentou para a Bacali. O Piquet furou. Olha o Bacali. Agora o gol. Bateu. Gol do Newcastle. Bacali é o nome dele. Fazendo 1x0 e 3x0 no placar agregado. Não tem mais como o Barcelona voltar. Olha o que fez o Piquet. Furou, galera. O Bacali bateu muito bem lá no canto. Na gaveta. Fazendo mais um. E dizendo aqui não, Barcelona. Vocês têm Messi. Vocês têm Neymar. Mas nunca chegarão aos pés de Cabela e Lacazette. Tentou o toque para a Alba. Pode chegar com o perigo. Toque no meio. Gol do Barcelona. Eles deixam tudo igual. 1x1. Mas no placar agregado está 3x1. Não podemos deixar que repita aquele jogo contra Juventus. Olha aqui. Bolão para Neymar. Olha o perigo. Vem chegando o Barcelona. Bola chutou na trave para fora. Temos que tomar cuidado porque eles estão se apresentando. Olha isso. O Leno foi ali meio atrasado e a bola quase entra. Vem chegando o Messi. Olha lá na cara do gol. Deixadinha lá embaixo para a Iniesta. Bateu. Para fora. Quase o Barcelona faz o segundo. Será que a Mafazia de faltas pode acabar agora? Bateu. Salva, Bravo. Não acredito. Simplesmente não vamos mais fazer gol de falta, galera. Lá vem o Barcelona. A bola vem viajando. Tirou no rebote. O chute. Leno salvou. Tem pedido, Gizão. Vem de papo. A gente consegue vencer o Barcelona. E estamos classificados para a grande final da Champions League, galera. Todo mundo estava dizendo que não acreditava na nossa vitória. Não acreditava que a gente conseguiria chegar até onde a gente chegou. E cá estamos. 3x1 é o placar agregado. E o Barcelona dá adeus à competição. Só que a gente ainda tem muito a caminhar até conseguir levar esse caneco para casa. A FA Cup era muito importante para mim e para o Newcastle porque a gente não tinha conquistado ela na temporada passada. A gente conquistou, então, tudo o que a gente podia na temporada passada. A Capital One e a Barca's Premier League. Então, nesse ano, a gente podia ter a chance de conquistar a FA Cup e começar a sonhar ali, pô, sei lá, uma tripla de coroa. Eu sei que na Premier League, na época, eu não estava muito bem, mas eu ainda tinha essa esperança. Então, quando eu fui para esse jogo, eu falei, mano, eu preciso conquistar todos os títulos possíveis aqui no Newcastle. E essa Copa Inglesa vai ser agora. E é isso, galera. Vamos para a partida aqui, então, contra o Arsenal pela FA Cup. O nosso elenco está um pouco cansado aqui, mas nada de tão preocupante assim. Vamos lá, vamos jogar no Wembley Stadium. E olha aí a taça, galera. Que coisa bonita. Vamos tentar conquistar mais essa daí para a gente. Vamos lá, a jogadora já vem entrando. O Lacazette passando lá embaixo. Passou nas costas da defesa. Olha o Lacazette na cara do gol. Pode bater. Salva o goleiro. Quase. A gente já faz o primeiro. Olha lá, já faz a vinta do primeiro. Cabela pode tentar bater. No meio do gol. Olha o Arsenal, galera. O Elbeck pode tentar concluir. Chutou. Leno salva. Olha lá, vem passando. Eu vi o Bacali, galera. Já domina. Não consegue. Ih, entregou. Olha o gol. Olha o gol. Para fora. Eu não acredito. O goleirão entregou e a gente não consegue marcar. Que perigo. De puxar. Olha o cruzamento. Pode ser perigoso. Ganhou. Gol. Do Arsenal. A uns 88 minutos. Olha só o cruzamento. Não ganhou. Acho que era o Varane ali. Olha só. Pulou mais que ele. Ih, matou o jogo. Vem chegando um pouco. Vai lá em cima. Olha lá. Olha o Lacazette. Tentou fazer a finta lá. Catanagra do gol. Bateu. Gol. O Newcastle. O Lacazette é o nome dele. Ele fez a finta aos 90 e já nos agréscimos. Consegue empatar e deixar tudo igual. Lacazica. Lacamito, galera. Vamos para a prorrogação. Olha isso. Se não tem drama. Se não tem emoção. Se não tem gol aos 90. Não é a Newcastle. Vamos para a prorrogação. Lá vem o Bacalho. Segurou de novo. Que bela finta. Vem passando ali o De Jong. Está na cara do gol do De Jong. Encarou. Bateu. A bola vai para fora. A bola no Monreal vem chegando para o Elbeck. Está na cara do gol. O Elbeck chutou. Juizão marcou. Penalidade marcada aos 102 minutos. Eu não acredito, Varane. Eu não acredito. Olha lá, galera. Varane foi ali. Puxou a camisa. E só chegou na perna na hora do chute. Olha lá. Fez ali a finta. Olhou para o canto. Vai bater. Bateu. No meio. Gol. Do Arsenal, galera. 2x1. Eles estão de volta à frente. Temos que tentar buscar. Foi para dentro. Olha o Cabela. Tentou fazer a finta. Já passou no primeiro. Olha o Cabela. Está na cara do gol. Salva inacreditavelmente. Vem de papo. A gente perde. E o Arsenal é campeão da FA Cup. Acabou o nosso sonho de conseguir a Tripsi-Coroa, galera. É com a derrota que a gente se levanta e aprende a vencer. Está aí. O time do Arsenal vai erguer a taça. Eu queria. Não consegui mais uma vez conquistar a FA Cup. Infelizmente, não deu. Pois chegou o momento, né, velho? Era o sonho, pô. Depois de ter passado em umas oitavas dramáticas, em umas quartas com o Real Madrid e eliminado o Barcelona. Cara, você imagina a moral que a gente estava para chegar contra esse Bayern de Munique. Pô, era um Bayern muito forte. Era um Bayern que também já vinha sendo campeão no ano passado, na temporada anterior. E eu lembro, assim, que mesmo respeitando muito o Bayern, eu sabia que a gente era um time melhor. Pô, a gente tinha passado pelas maiores pedreiras da época, mano. Isso foi fortalecendo a cada paulada, a cada etapa que a gente passava. Foi crescendo e a gente foi ganhando confiança. Mas esse jogo podia ter sido muito mais fácil do que foi. Só que o nervosismo dos jogadores, por estar sendo a primeira final de Champions dele contra um time que já era experiente em Champions, já estava no patamar da Europa muito alto há muito tempo, a gente sentiu isso em campo. Então o jogo foi muito mais difícil do que precisava ser. Mas foi perfeito como tudo. Cara, Lewandowski é um time muito bom, né? Vamos falar real. Eu acho que o time deles é melhor que o nosso. Na minha opinião, é melhor. Mas tem o Newcastle com o Bacali, Lacazette, Cabela, Yano Zayt, Joté, Pogba, Marquinhos, Danilo, Varane, Santon e Leno. Aquele time tradicional, né? O melhor time que a gente conseguiu montar durante duas temporadas. Eu achei que ficou bem bacana. Olha lá agora o time do Bar de Munique, que vem ali com Lewandowski, Gutz, Schweinsteiger, Müller, Thuré, Alaba, Boateng, Martínez, Benatia, Lahn e Neuer no gol. Fechando aí esse time-maço. O Bar de Munique já rola a bola e está valendo, galera. A grande final aqui da Champions League já está no ar, já está ao vivo. Toque para Gutz. Vem Gutz ali. Olha lá o cruzamento, pode ser perigoso. A cabeçada, fura o chute. Rapaz, já chega muito com perigo ali o Bar de Munique. Que perigo do Alaba, galera. A bola vem para Thuré. Toque mais atrás. O chute! A bola vai para fora. Chutar no torto demais. O Newcastle só está segurando, galera. Vamos colocar então só defensivo, tirar do ultra. E vamos tentar atacar um pouco mais. Puxou, cruzamento, saiu. Dominou, tentou de novo. Ih, Ih, Pogba. Ih, Pogba. Olha lá, deixou o toque. Está na cara do gol. Girou, chutou. Gol! Do Bayern de Munique! Eles abrem o placar. 1x0. O que que fez isso, cara? Pogba e Belenilo não conseguiram pegar. Deu o toque. Girou ali o Lewandowski. E abre o placar aqui o Bayern de Munique. Olha só, galera. Meu Deus, olha o que o Alaba fez. E depois ali foi quem? O Marquinhos? Marquinhos, não. Marquinhos, não. Marquinhos, por que você fez isso, cara? 1x0. Agora complicou. Vamos jogar para cima. Agora, cara, é ultra ofensivo. Não, só ofensivo. Maca domina. Esperou a passagem de Bacali. Que bolão! Está na cara do gol. Olha o Bacali. Tentou. Vai, Bacali. Ganha no Zay. Não! A bola não. Vem para o garoto e é no Zay. Já segura. Tenta para a Cabela. A deixadinha de Cabela. Está na cara do gol. Bateu! Para fora. Eu não acredito, Cabela. Eu não acredito, cara. Ele bate para fora, rapaz. Olha isso. Que pecado. Eu pensei que essa bola ia entrar. Neuer até tentou. Ah, não, velho. Aí não vale. Segurando o jogo. Ganhou ali a no Zay. Tentou o passe lá no meio. Vem chegando a deixadinha. Olha que bolão para aí a no Zay. Está na cara do gol. Vamos, garoto. Já tentou fazer a finta. Partiu para o meio. A desarmada. A bola sobra. Mas tira ali a defesa do Bayern de Munique, galera. Fim de papo na primeira etapa. Por enquanto, a gente está perdendo. Só que o jogo está aberto. Poderíamos ter empatado ali com o Cabela. Mas foi infeliz na conclusão. E a bola foi para fora, infelizmente. Vai, Bacali. Agora é para você. Que bolão para o Bacali. Tem que ganhar de cabeça. A bola sobra. Laca. Está na cara do gol. Laca, bateu. Para fora. Eu não acredito. Lacazete perde mais uma vez. Caramba, galera. Outro ataque perdido. Olha essa bola. Não está querendo entrar. Passou raspando. Tirou tinta da trave. Vem tentando para a Gutsy. Vem tentando segurar ali. Passou o Gutsy. Ih, rapaz. A bola sobra. Olha o perigo. A deixadinha. Gutsy. Ih, pega ali o nosso goleiro. Boa, Lenu. Está falhando, né, galera? Está falhando. Tentou. A ligação veio. Ih, rapaz. Agora. Que bolão. Vamos, Bacali. Se apresenta, garoto. Lá vem Bacali tentando puxar. Lá na ponta. Já passou o primeiro. Olha o Bacali. Na cara do gol. Passou do segundo. Vem um no um. Olha o Bacali. Chutou. Gol. Do Newcastle. Aqui, ó. Aqui, ó. Do Newcastle. Bacali é o nome dele, galera. Foi sozinho lá na ponta. Invadiu a grande área. E fez aquela capetice que ele faz, né? Partiu pra dentro. Fez a finta. E deixa tudo igual por enquanto. Olha isso. Mesmo desarmado. A bola sobra pra ele. Ele bate, desvia ali no meio do caminho e entra. Matando o goleirão Neuer, galera. Olha isso. Newcastle. Ah, que beleza. Tudo igual. Agora só vamos jogar de novo no contra-ataque. Temos que segurar. Vamos jogar com calma, né, galera? Vamos jogar com calma. Vamos lá. Que jogo. Que emoção. Vem Schoensteiger. Pra Müller. Vem tentando o lançamento. Que bolão na cara do gol. Tá falhando. Joga demais, galera. Joga demais. E tenta essa bola lá pro ataque. O bolão veio. Tentou ganhar de cabeça. Só que ela foi pra trás. A bola vem viajando. Ganhou. O Laka já tentou pra Bacali. Vamos, Bacali. Segurou. E esperou a passagem de Laka aqui. Bolão. Tá na cara do gol. Olha o Laka. Olha o Laka. Pra fora. Eu não acredito aos 90. Era a chance do empate. Eu bati pra fora, galera. Não. Me perdoem. Me perdoem por isso, cara. Ai, não acredito. E fim de papo. Prorrogação neles. Mais 30 minutos de partida. 15 de cada lado. Agora eu quero ver. Agora ficou o perigo, galera. Vem tentando se apresentar. A gente tenta pressionar ali. Olha o chute. Gol. Do Bar de Munique. Que que foi isso? Nossa defesa, velho. Acho que era o Tiotek que tava marcando ali. Não acredito. Aos 93 minutos. Três minutinhos depois. Olha isso, galera. O toque veio. Ganhou. O Leno foi mal demais também. Ai, 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 ai. Agora eu quero ver, galera. Vamos pra cima também. Agora vocês já sabem. Ultra ofensivo é o que há. Vamos lá, Carlos. Tem que aprontar agora, garoto. Lá atrás. Vem triangulando muito bem. Pra Danilo. Vem Danilo. Vem puxando. Tentou o toque no meio. Pra Pogba. Tá na cara do gol, Pogba. Fez a fita. Olha o Pogba. Pode meter. Meteu. Que golaço. Gol do Newcastle. Que golaço do Pogba, galera. 2x2. Deixando tudo igual. Aqui não, Bardi Muniquinha. Aqui não. Newcastle no peito, cara. Vamos pra cima. Vamos pra cima, galera. Agora não vou mais botar no defensivo, não, cara. Vamos no ofensivo. Não, no equilibrado. Vamos aqui. Equilibrado. Vamos jogar. Tentando ganhar. O balão vem rasteiro pra lá, cara. Ele já domina. Já tenta puxar. O toque vem no meio. Já ganhou. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Neuer, filho da mãe. Neuer salva ali o VAR de Munique. Kelvin aprontou. Bateu. Neuer salvou. Tentando. Ganhou Pogba. Agora. Vamos lá, cara. Tentou pra Kelvin. Que bolão, Kelvin. É 1x1. É 1x1. Lá vem Kelvin. Vem puxando. Vem tentando alguma coisa. Já fez a finta do primeiro. Kelvin tá dentro da grande área. Salvo o zagueiro, galera. Eu não acredito. A gente perdeu esse gol. Um contra um. Caramba. A Pogba vem tentando pra Tioté. Que bolão. Vem Tioté. Tá na cara do gol. Puxou. Tioté. Concluiu. Juizão podia marcar pênalti, hein, cara. Juizão podia marcar. Não quis. E fim de pau. Fim de pau. Meu coração não vai aguentar. Meu coração não vai aguentar a penalidade, galera. Nossa escalação pra pênalti vai ser assim. Cabela, Lacazette, Danilo, De Jong, Kelvin, Pogba e a galera toda. Vamos pra primeira cobrança. Ó, vem Cabela. Na cobrança. Ih, bati muito mal. Bati muito mal. Bateu Cabela. Não. Gol do Cabela. 1 a 0. Então vamos lá. Agora é o mito. Leno gol. Vamos, Leno. É você, garoto. É você. Olhou. Vai bater no outro canto. Eu sei que ele vai bater no outro canto. Laca na cobrança. Tem que fazer, Laca. Tem que fazer. Bateu. Fez. Leno. Leno. Ele olhou. Ele vai bater naquele canto. Bateu no outro. 2 a 2. Eu acho um tudo igual. Que penalidade. Danilo. Na cobrança. Danilo. De novo. Bate naquele canto. Danilo. Bate naquele canto. Bateu. Noir não saiu de novo. Terceira vez que ele fica no meio. Agora, Sean Steiger. Eu sei que você vai errar. Ó, bate lá, Sean Steiger. Bate lá. Ele vai bater. Bateu. No centro. A bola não entra. Rapaziada. É a nossa chance. Lá vem. De Jong na cobrança. Vamos, De Jong. Bate. Bate marca. Bateu. Quanto direito o Noir defende. Impossível. Leno. Ele vai bater no meio. Não, bateu no canto esquerdo. Na cobrança. Kelvin. Marca garoto. Marca garoto. Boa. É a última penalidade. Agora, Leno contra Felipe Lan. Leno contra Felipe Lan. Olhou Lan. Bateu. Pra fora. É campeão. E o Castro e o Noir depois de 120 minutos nas penalidades. Aqui, ó. Tá no peito. Tá no peito, galera. Tá no peito, Newcastle. Sempre. Sempre. Pra vida inteira. Aí, cadela, galera. Já cumprimenta ali. Olha a taça da Champions. Olha essa taça, galera. Vamos lá. Eu quero ver ele levantar. Vai. É um. É dois. É três. E quatro. Agora. Newcastle. Campeão da Champions League. O maior time da Europa foi definido. E é o poderoso, o tão aguardado, o tão amado, Newcastle United. E tá aí, Cabela, galera. Olha só. Fazendo festa. Eu tô junto. Eu tô junto. Eu tô torcendo. Quando eu olho pra trás, eu vejo a magia que é o modo carreira, sabe? Porque tudo se alinhou perfeitamente, isso é muito legal. Você poder se emergir nesse mundo e você se sentir parte dele. Pô, pra mim isso aconteceu na vida real. Sabe? É um sentimento de que aquilo foi tão forte pra mim. Tudo que a gente passou, essas duas temporadas, tudo que a gente fez ali, foi algo que me marcou de uma forma que eu não sei, eu não consigo explicar, mano. Aquilo pareceu real, velho. E eu acho que... Eu não sei se a gente um dia vai conseguir repetir isso. De verdade. Eu acho que talvez... A gente... A gente viveu algo que foi único, tá ligado? E eu fico muito feliz de poder fazer parte disso. De poder ser o comandante disso, tá ligado? Eu não sei se vocês entendem. Foi único, mano. Eu faria tudo de novo, da mesma forma. Se eu pudesse voltar no tempo e regravar agora, eu ia aproveitar muito mais. Como o time ficou depois que a gente saiu? Bacali, Lacazete, Cabela, Yanuzay, Tioté, Pogba, Varane, Marquinhos, Danilo, Leno e Santon. Muitos dos jogadores, cara, na época eu nem conhecia. Alguns eram jovens promessas. Hoje, outros estouraram, né? O nosso querido Cabela nunca foi um grande jogador, infelizmente. Eu sempre acompanhei um pouco da carreira dele depois que acabou a série. Mas ele nunca explodiu. O Lacan na vida real acabou indo pro Arsenal nessa época. A gente sabe também do Firmino que a gente contratou ele antes. E depois ele foi pro Liverpool e fez toda a história dele. Frank De Jong também se tornou um grande jogador. Marquinhos, é claro. Varane também. Mas quando eu olho pra trás e eu vejo todas as outras carreiras que eu fiz, essa realmente foi a divisor de águas. Nessa época, ninguém fazia modo carreira do jeito que eu fazia. Eu era o único que colocava música nas partidas. As músicas que se escutaram durante o filme inteiro, cara, eram o que eu já tinha feito na época. Eu não precisei fazer nada por cima. Isso dava um trabalho do caramba, mas era o meu diferencial. Foi isso que eu consegui ser realmente diferente no meio que muita gente já fazia vídeos legais. Depois dessa história que eu contei com o Newcastle, vocês começaram a voltar e voltar mais e mais pra ver outras histórias, como com Watford, Overhampton e tantas outras, cara. Ou o Bolton até mesmo. Mas pra mim, nenhuma chega aos pés nessa daqui porque, cara, eu não sei. É o Newcastle, pô. Vocês estão vendo que ali em trás está com o espaço vazio porque essa camiseta sempre fica pendurada lá. Eu nunca tiro. Porque realmente ela significa algo muito grande pra mim. Então, novamente, como eu disse no começo do vídeo, obrigado por você ter assistido a série até aqui. Se você assistiu desde aquela época antiga e revoltou pra rever ou se está assistindo pela primeira vez, espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido o impacto que foi essa série na época, cara. Realmente, eu amei fazer. Eu amei jogar com Cabela, Lacazette, todas as nossas rapaziadas foi algo inacreditável, cara. Então, muito obrigado por você ter voltado. Se você já está mais velho, se você já cresceu, talvez você tenha perdido até interesse no canal e está tudo bem, não tem problema. A gente cresce, a gente muda, a gente começa a gostar de outras coisas. Mas obrigado por ter acompanhado aquela época, mano. E fico feliz de ter marcado a sua vida, a sua infância ou o que seja. Valeu. Um carinho do Mu eternamente pra você que acompanhou naquela época e voltou aqui de novo. Só pra eu saber, só pra fechar aqui, cara. Se você assistiu até o final, até esse segundo, comenta Eu estava lá, eu vivi. Pronto, perfeito, cara. Só quem estava, só quem viveu, sabe. Valeu.